O que é a faixa preta? Não tem mais idade pra isso, não. Nem ombro, idade nem ombro pra isso. Isso aí, isso aí... Não tem mais idade nem condição física pra isso. Eu fiz um esporte muito violento. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho pras notificações. Bonzinho ou malvado, Mayara? Bonzinho. Bonzinho? Por favor, aqui embaixo existe uma palavrinha. Inscreva-se. Clicou. Valeu. Embaixo tem um sininho. Clica no sininho. Mais embaixo, depois que você clica, todas. Aí você recebe todas as notificações quando tiver vídeo novo. Qualquer novidade no Storycast. Bonitinho assim, tá bom, Mayara? Tá ótimo. Tá igual, você achou? Assim, bonzinho. Gente, por favor, ajuda, né? Ele tá bonitinho. Vai lá e se inscreve nessa porra, malandro. Por favor. Valeu? Foi de extrema. Ah, cara. A gente não consegue fingir tanto tempo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou assim. Então, galera, vai lá, dá essa moral, deixa o seu like, porque o conteúdo que tá sendo produzido aqui é muito, mas muito legal. E eu não aceito controvérsia. Como diz um amigo meu, sem argumento. É de muita qualidade e muito legal. As pessoas que vêm aqui têm uma história de vida e muita coisa boa pra contar, pra passar pra você, como tem passado pra mim. Eu sou o Fernando Santos, capitão do Storycast. Eu anseio o pai do atendente do podcast. Cabiludo. Ex-careca. Melhor assim, ex-careca. E a gente tem o prazer, cara. Prazer mesmo. Eu tô muito feliz. Porque, assim, fora do mundo do futebol, os caras têm me feito boas surpresas aqui no Storycast. E, mais uma vez, esse cara aqui é fera. Eu tô aqui com Conan Silveira. Eu escrevi o bagulho dele aqui, não sei o meu tá aqui, ó. Conan Silveira, ex-lutador de MMA, dono de um cartel de 6 vitórias e 4 derrotas, campeão do... Agora fudeu. Battle Cage Extreme Fighting. Fui bem? Foi ótimo. Fluência eu tô só. Co-fundador e sócio da American Top Team, a mais respeitada academia de MMA do mundo. E é isso. Não é isso? Tem mais alguma coisa? Não, não. Escritor, pô. Faltou. Mas é importante que o... Ah, sim. Virei fã, pô. Está lançando um livro, o livro Mestre de Você. Mestre ou Mestres? Mestre de Você. Mestre de Você, que já entrou na minha lista e vou... Tem em português? É em português. É em português. Então, eu vim só pra fazer isso aqui no Brasil. Melhor ainda. Irmão, obrigado pela sua... Muito obrigado. Pela sua visita. Muito obrigadão. Por ter disponibilizado o seu tempo aqui. Você aqui deve estar corrido. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Muito obrigado por ter vindo. E a gente quer saber, né? Como tudo começou. Você é daqui, no Rio de Janeiro, ou de onde você é? Conta pra gente a sua história. Eu quase que era daqui, né? Pelo tempo que eu estou vivendo no Estado do Rio de Janeiro. Quase que era daqui. Eu quase que era daqui. Eu vivo no Estado do Rio de Janeiro e vivi mais anos lá. Eu vivo no Estado do Rio de Janeiro, tem 34 anos. Eu saí daqui com 20 e poucos anos. Completamente americanizado, né? Mas tem aquela raiz, ainda tem aquele sangue brasileiro. Tanto é por isso que eu vim pra cá pra fazer o meu lançamento do livro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. E é isso. Pô, que maneiro. Que maneiro. Mas como é que tu começou aqui? Você sempre fez MMA, você fazia outro esporte. Você jogava bola, né? Nunca tive nenhuma inclinação pra futebol, skate, surf. Eu sempre tive... As experiências que eu tive, que foram pouquíssimas, não era feito pra mim. Eu sempre estive envolvido na luta, desde criança, desde oito anos de idade. E é isso. A luta sempre foi em minha casa, né? Qual arte? Qual arte, Marcial? Ah, chegou uma época que eu praticava várias coisas juntos. Jiu-jitsu com o Carson. Eu fazia judô com o Petrúcio. Petrúcio Monteiro, acredito que ele nem... Não esteja viva hoje. E cheguei a treinar com o Roberto Leitão, o pai. Ou seja, eu tinha uma mistura com o pai, não com o filho. Com o pai. Então, é até engraçado, porque naquela época, quando eu cheguei a treinar com o Roberto Leitão, era por convite, né? Até porque eu tinha 16 anos, 15 anos. Então, ninguém da cidade treinava com eles. Era pessoal de uma galera mais velha. E eu fui levado pelo Paulo Boca, que foi um dos meus mentores também, no começo da minha vida de luta. E tive ótimas experiências. Fiz... Isso porque você era bom? É porque eu gostava de treinar. Eu acho que o bom vem com a quantidade, a vontade que você tem de treinar. É, eu acredito que é por aí. Eu não sou muito em favor do talento, eu sou em favor da vontade, da repetição. Isso é que faz a gente ficar inteligente. Foi provado nisso? Não, essa é uma fórmula do Conan mesmo. Não, então, você foi provado e... Exatamente, exatamente. E dentro dessa aprovação, você tirou de certeza. E durante a minha jornada, tanto profissional como pessoal, eu vi que muitas das vezes as pessoas se limitam porque elas acreditam que os outros têm mais talento do que elas. E, na verdade, não é nada disso. Se eu criar uma posição e você repetir essa posição um milhão de vezes, você acaba sendo melhor do que eu. Por quê? Porque você repetiu, você domina, você forma, você transforma. Então, eu não acredito nisso. Dizem que todo ditado, quando você não sabe quem fez, você fala que é chinês, né? Exatamente. Tem um ditado chinês que diz isso. Vale a pena, vale, vale. O mestre só se dá por satisfeito quando o discípulo se torna melhor do que ele. É, exatamente. Existe muito isso na cultura chinesa. Então é chinês mesmo? A chinesa é na oriental mesmo, dizendo assim, na oriental, que o discípulo tem que ser melhor do que o mestre. Essa é, na verdade, a intenção. É o que a gente quer para os nossos filhos. É isso aí. Então, a gente não é chinês, né? Não, é. E a relação de mestre e discípulo é meio que de pai para filho mesmo, né? Exatamente, essa figura. Você quer que... Pô, se você não quer que seu filho seja melhor que você, né, amigo? Tá uma coisa de errada, né? Coitado do teu filho. O meu mestre, quando me deu uma chique de caráter, ele falou, você tem que ser melhor que eu. Eu estudei mil vezes a maneira de te ensinar um jeito melhor de chegar onde eu cheguei. Ótimo. Uma pergunta que eu estou para te fazer há um tempão. Quando tu fala daí, quem está vendo que te escuta, sai? Não, claro. Quando você quer. Mas sai. Tem que botar no último volume, não. Não. Tá bom. Não, só para entender. Cara, e de onde saiu a ideia de você... Foi embora. Vou para os Estados Unidos. E lá não tinha. Qual o que você quer saber? Porque tem uma coisa muito importante. Na época do jiu-jitsu se treinava, jiu-jitsu e luta livre ao mesmo tempo. O pessoal sabia disso? Sabia. Sabia. Eu não... Na verdade, eu acredito que na época que eu treinava não tinha... Tinha rivalidade. Sempre teve rivalidade, né? É normal entre estilos e esporte ter uma rivalidade, né? Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Só que acho que depende da maneira que você vê isso, né? Eu não via alguma... Eu queria aprender. Eu queria somar para aquilo que eu queria fazer. Eu queria me aperfeiçoar. É você ser médico. E você falar, não, eu vou fazer só uma determinada coisa. Não, você quer estudar. Você quer melhorar. Você quer atender as pessoas melhor. E quando eu treinava, lógico, o Cárcio sabia que eu ia fazer isso. Ele ia conseguir. Faz mesmo. O Cárcio tinha essa mentalidade que é uma coisa registrada, né? Que eu trago muito disso na minha didática. É de você... Se é para somar, é para você aprender, por que não? Então, não tinha esse porquê, não. Não, 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 não. Até porque, na verdade, o Leitão, o pai, ele não era envolvido nessa... Não era a luta livre que era do Hugo. É muito Bruno Silva. Exatamente. Eu ia para onde o pessoal já era mais velho. Já treinava mais na questão de prazer. Então, não tinha aquela... Ah, vamos brigar, a gente se encontra na rua. Não existia isso. Eu imagino o quanto isso deve ter te ajudado para fazer o MMA. Ou seja, desde moleque, fazia luta livre e jiu-jitsu. Aí, da aprendida a fazer, ajudou. Eu procurava sempre me... Imagina como... Eu procurava sempre colher bastante informação em tudo que tinha a ver com a luta física, né? O wrestling, o grappling, todas essas... Eu queria sugar essas informações. Para o jovem, isso não é normal, né? Eu não sei, né? É uma questão de escolha. É... Hoje, um jovem tomar uma decisão tão direcionada para uma coisa, ser um adolescente, não é tão comum. Eu tenho filho adolescente. É, exatamente. O que eu ia fazer? Não sei. Mas eu já tinha esse drive, eu já tinha essa... Não digo maturidade, mas eu já tinha essa vontade de ter uma direção. E foi isso que, na verdade, me levou ir para os Estados Unidos. Eu tinha esse sonho que os poucos brinquedos que eu tive na infância, pouquíssimos, era tudo relacionado. Eu esperava assim, tipo, eu não quero ganhar nada. Eu quero ganhar esse presente que tem esse símbolo dos Estados Unidos. Eu tinha essa fixação, uma obsessão, meio não, completamente obsessão com o psicopata, né? De ir. Tanto é que, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, no final dos anos 80, eu fui completamente com todos os meus pertences. Eu não fui naquela, ah, será que vai dar certo? Eu não tenho, eu não tive essa, eu não quis essa opção. Não tinha plano B. Eu escolhi não ter essa opção. Eu fui completamente certo de que eu ia e ia ficar lá. Que ia ser onde eu ia morar, aonde eu ia desenvolver, que eu ia aprender completamente. E você tinha amigos já que viviam lá, que te passavam esse feedback de como é que eram as coisas lá? Não, eu fui para lá sem falar um pingo em inglês, completamente nada. E foi até numa situação que aconteceu, era a hora de isso ter acontecido. Existiu um ano, eu não me lembro exatamente quando, nos anos 80, que o governo brasileiro estava incentivando o turismo. Então, para quem viajava e provasse que ia viajar, comprava o dólar mais barato. Eu não sei se você lembra disso. Você lembra disso, né? É mais do nosso tempo. Por causa da inflação. Por causa da inflação. Fala isso para ele, fala isso para ele. Você é antes de 94, na época, que era de padre. Foi nos 80 mesmo, eu tenho certeza absoluta que foi na finalzinha dos anos 80. Você tinha o direito a comprar 2 mil dólares. Então, eu tinha uns amigos que tinham situação, eles eram doleiros, eu vendia o dólar, sei lá o que eles faziam. Eu falava, olha só, a gente vai comprar passagem para você, você vai comprar os dólares para a gente e você fica com a passagem, o resto é com você. Porque ele dava, por causa da diferença do campo, você ganhava dinheiro com isso. Exatamente, eu não tinha visto. Aí, eu tive que correr atrás de um visto. Eu contratei um despachante que foi atrás de um visto, conseguiu um visto e eu juntei com tudo que eu tinha, 300 dólares. Falei, agora, meu amigo, vai ou racha? Tem uma ideia de quanto é que era o dólar? Que era cruzeiro ainda, né? Não, mas eu acredito que eu não ia conseguir, se eles soubessem, que eu tinha 300 dólares, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha nada, eu tinha 300 dólares no bolso. E eu fui com meu irmão, convenci meu irmão a ir comigo. E eu tinha um amigo do amigo do amigo do colega do amigo que conhecia alguém lá. Eu falei, pô, então pelo menos eu vou chegar em algum lugar. O que aconteceu? Quando você está, você fica meio, eu diria assim, completamente desinformado, porque tanta gente fala tanta coisa. Não, não leva o endereço não, não leva isso não. Se você levar um telefone, a imigração revistar a tua mala, eles vão ver que você vai para morar. Eles vão fazer você voltar. Aí eu gravei o endereço e o nome da pessoa. Pô, mas depois de nove horas de viagem, uma pressão, um nervosismo de saber se eu ia passar na imigração ou não. Como é que eu vou lembrar? Não tinha como lembrar. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, eu fui para Orlando, porque o álibi era, vou para a Disney para ver o Mickey. Lógico, evidente. Fui até numa companhia de aérea que não existe mais, que era conhecida Transbrasil. Transbrasil. Caraca. Isso aí é a época do dinossauro. Colorida de todo degradê ali, a Transbrasil. Cheguei em Orlando, o oficial nem sequer olhou para a minha cara. Pode passar. Foi embora. Eu falei, não acreditei. Ele é preto de parar, pensando que era russo. Graças a Deus, acho que ele pensou que nem olhei, sequer olhou. Não, cara. Deixou passar. Aí eu falei para o meu irmão, agora a gente tem que ir para Miami, porque Orlando fica três horas de manhã. Meu amigo, eu demorei doze horas para encontrar essa pessoa, porque aos pouquinhos eu fui tentando lembrar que eu sabia que era Miami. Imagina que em Miami tem, Salto Miami, tem Miami Beach, tem Miami Gardens, tem Miami, 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 tem dez Miamis. Para me lembrar qual era o Miami e saber aonde que eu tinha que ir. Depois de doze horas dirigindo para lá e para cá, que o meu irmão, que nem doido, encontrei esse conhecido meu, que nos informou que no lugar onde ele estava trabalhando, tinha trabalho de lavadora de prato. No dia seguinte, a gente já estava já no hotel trabalhando. Dia seguinte, trabalho de tronco mesmo. Era um hotel. Um hotel judeu, um hotel mesmo enorme, grande, só que acredito que quando o dono do hotel percebeu que a gente era ilegal, porque a gente tem que preencher o papel, eu falo para ele, não tem nada, ele falou, meu amigo, arrumei dois escravos aqui. Vou fazer o que eu quiser com eles. O dono judeu não se preocupa com isso. Coração muito bom. E eu sei que a gente trabalhou, meu amigo, que nem escravo mesmo, mas estava tranquilo. Isso o quê? 89, 90? 89. 89. 89. E começou justamente uma... Tinha uma onda de que a imigração, nessa época que todo mundo trabalhava, principalmente os brasileiros, nos hotéis, que a imigração ia vir, que a imigração está aí, não sei o quê, e de repente todo mundo saía correndo para se esconder, porque a imigração batia nos hotéis. Aí eu falei, meu amigo, falei para o meu irmão, não dá para a gente ficar nessa adrenalina não, cara, a gente tem que... Pô, eu não quero voltar, não vou voltar mais de forma alguma. Aí fomos para Nova York, num hotel também judeu, que já era mais escondido, não escondido, mas reservado, dizendo assim, e fiquei ali uns 2, 3 anos trabalhando como busboy, que é ajudante de garçom, eu treinei para ser busboy e depois eu voltei para a Flórida. No total, sem vir ao Brasil no começo de Estados Unidos, foram 7 anos. E eu não fiquei sem vir ao Brasil, porque eu queria vir para o Brasil legal. Então... Poder voltar, né? Porque o que o brasileiro fala para você, realmente o que já foi e volta, ele fala, não, se preocupa não, os caras nem sabem, é muita gente. Eu falei, meu amigo, eu desse tamanho, numa filha da imigração, o cara vai falar assim, você que está aí, vem cá. Você que está à frente desse posto, você está atrás, se passa a ser ponto de referência. Não, eu falei, meu amigo, eu não vou nem tentar, porque é esse tipo de pensamento de que não vai perceber a imigração, e os caras são um fero, os caras sabem tudo, eles puxam a tua vida toda, eu falei, meu amigo, eu não vou me arriscar a fazer isso. Eu já estava ilegal, porque o senhor tinha um vício de 6 meses, falei, pô, eu vou para o Brasil, não vou ou não vou mesmo, eu fiquei 7 anos direto. Na Flórida você chegou, você ficou quanto tempo na Flórida? É a primeira parte, 2 meses. Ah, não, pouco tempo. Você chegou e morou na casa dessa pessoa que você... Não, eu fui para uma pensão. Fui para uma pensão, e em Nova York você morou... Tem um lugar chamado Staff House, que é uma casa que é feita para os funcionários do hotel. Sim. Então a gente tinha um quartinho lá, eu e meu irmão. O mesmo quartinho que o Alan mora. O Alan mora num quartinho de hotel, num hotel judeu, só que é um hotel que tem campo de golfe, aí deve ser um pouco mais sofisticado. Não, lá também tem, não, tinha também, ele deve morar num staff house. É, ele morava num... A staff, quer dizer, funcionários. Sim, ele falou que mora num lugar desse também. Cara, você ficou 2 anos lá, e depois de 2 anos você, quando você foi para lá, você tinha ideia de que você queria se envolver com luta, com trabalhar, não tinha? Eu só queria morar lá mesmo. Não, 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 a luta nunca, eu nunca abandonei a luta. Até porque nesse período que eu fiquei em Nova York, eu tive a oportunidade de chegar ao principal, que é o diretor geral da escola, uma escola que tinha lá, e eles tinham um tatame de wrestling. E o meu kimono sempre estava na minha mala. Então eu e meu irmão, a gente ia para esse... Quando a gente tinha tempo, a gente ia para essa escola, botava o tatame de wrestling no chão e treinava. É a posição, só para lembrar, para botar o kimono sentia. Mas eu nunca, de forma alguma, a luta foi tipo assim, daqui a pouco eu volto. Não, nunca. Nem tem como. Na verdade, é um vírus, né? Está no teu DNA. É uma filosofia de vida. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Caraca, que maravilha. É, é muito mais do que isso. Eu acredito que quando você... Para mim, botar como filosofia de vida, como esporte, eu estou limitando. Vai muito mais do que isso. Caraca, que porra. Você voltou para a Flórida já de vez. Aí eu voltei. Falando inglês, já aprendeu a falar inglês em Nova York? É, eu falava meio ainda, né? Fazendo fumaça, batendo no tambor, alguma coisa assim. Mas já melhorando, já melhor, já entendendo. Porque eu também assumi aquela posição de muito curioso, né? Eu perguntava tudo para todo mundo. Por que é isso? Por que é aquilo? E o povo fala, meu irmão, o cara é chato para cacete. Mas eu queria aprender. Mas não falava na tua frente, qual o tamanho. Esperava eu sair. Mas eu fui... O interessante é que por mais que seja uma novidade que era, para mim, eu estava em casa, por incrível que pareça. Eu não falava a língua. Eu não lia, né? Porque você não fala, não lê, nem escreve. Mas eu estava em casa. Eu tinha essa sensação de que indo para os Estados Unidos era justamente uma volta para casa. É uma coisa assim, meio... Que não dá para explicar muito, não. E é até hoje dessa maneira. Até hoje dessa maneira. Com todo amor que eu tenho pelo de ter nascido no Brasil, ser brasileiro, lá é minha casa. É onde eu estou acostumado. É onde eu... É onde está... Dizendo as minhas raízes, porque eu tenho filhos lá, né? Eu tenho esposa, filhos, então... Academia, essas coisas todas. Então, é... É um sentimento bem estranho. Que você fez de lá do seu lugar. Exatamente. Até pela quantidade de tempo que eu estou lá, né? Fiquei aqui vinte e poucos anos e lá... E tua família, quando você foi no início? Eu ganhei o título de louco, né, cara? Completamente, né? Mas eu sempre fui... Eu sempre fui dessa... Eu fui sempre dessa... Dessa independência das minhas metas, entendeu? É mais mãe, né? Mãe que sente mais, né? Minha mãe foi seis meses depois. Foi seis meses depois? Falou, não, um louco foi, se deu bem, então agora eu vou. Minha mãe teve que ter uma cama em casa? Foi para ficar. Minha mãe foi... Minha mãe foi... Até porque... Nesse ano que eu fui para... Para Nova York, eu tive um assente de carro. Você imagina só. No comecinho da minha chegada nos Estados Unidos, eu tive um assente de carro seríssimo. Como vocês sabem, Nova York é um lugar onde no inverno a neve é até o joelho. Então, quem não tem hierarquia no hotel, não trabalha. Trabalha os primeiros garçons, que se chama estação de garçom. Então, fica dois, três, quatro no máximo. Eu tinha acabado de chegar, então eu estava lá no milésimo, décimo e vai embora. Então, eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, pô, vou comprar um caminhão, vou para a frente da casa dos outros, tirar neve durante o inverno. Quando volta o verão, a primavera, a gente volta até o trabalho. E no comecinho ainda do inverno, onde não está neve, está tipo assim, eu não sei como é que você chama isso, é quando o chão fica que nem gelo. É, tem uma camada fina de gelo. Exatamente, é. Lá se chama eist. Eist. Eu não poderia ter feito isso, porque o dono do carro não poderia ter deixado eu dirigir o carro sem passar primeiro para o inverno. No domingo de manhã, eu saí para ir nessa loja de conveniência e tinha uma curva muito grande. Não tem nem como você falar porque eu estava correndo, porque eu não tenho como você correr. O caminhão deslizou na lateral do passageiro, bateu numa árvore. Mas você sabe aquela porrada na ponta do queixo, que não é uma porrada forte, mas ela é certa. Pegou de jeito. Esse caminhão era um caminhão antigo e tinha o cinto de segurança, era só da parte de baixo. Não tinha. Três pontas. Não tinha. Era só daqui. Eu passei por cima do volante e tirei o para-brisa com o rosto. Nossa. E com o cinto. Com o cinto. Eu passei, o impacto foi tão grande que eu passei por cima, entrei no para-brisa, o para-brisa caiu em cima do capô, todo estilhaçado, mas não me cortou, mas eu quebrei o nariz em três partes, quebrei essa parte todinha do rosto e eu acabei fazendo quatro cirurgias plásticas em menos de seis meses. Bem-vindo, bem-vindo à América. Bem-vindo à América. Exatamente. Exatamente da maneira que eu vejo. Tipo assim, quer ficar aqui mesmo? Quer voltar para cá? Sério? Porra. Então, tive que parar de trabalhar, tive que sair da Staff House, porque eu não tinha, não era mais um funcionário durante esse tempo. Ainda bem que tinha irmão, cara. Não, minha mãe já estava aqui, minha mãe já estava lá, meu irmão já estava lá, então saímos da Staff House e vamos alugar um, chama-se Bangalô. É tipo uma casinha de verão. Não bastando o acidente, depois de ter mudado para o Bangalô, num temporal desse, que é justamente a primavera, a primavera vem chegando, ela, antes de chegar o verão, a chuva é direto. Os tanques de gás da casa ficam do lado de fora, num temporal desse, os dois tanques de gás colidiram. Pegou fogo na casa toda. Puta. Eu tive que pegar a roupa na Cruz Vermelha. Desculpa. Justamente. Você e todo mundo, né? Minha mãe, minha irmã, todo mundo. Cara, queimou tudo que você tinha no documento. Tudo, tudo. Teudo é ó. Tudo. Só salvou porque a gente guardou o passaporte com uns amigos, né? Lá na Staff House, porque como o Bangalô fica separado, a Staff House fica dentro dos hotéis, era mais seguro. Foi a única coisa que deu certo ali. Fora isso, tudo. E por causa da chuva, né? A chuva... A força da chuva. A força da chuva. Fez... É, na verdade, uma chuva com ventania, que é um temporal lá, é um temporal mesmo. Mas, mais uma vez, a vida falou, mas aí, peraí, já que você teve um... Estava querendo te botar pra fora. Exatamente. Aí, meu amigo, esse meu pensamento, né? Tu tinha esse pensamento? Já. Eu vou ficar, não vou embora. Não, não, mas eu vou... Eu falo, naquela época, eu já falo, meu irmão, pra me tirar daqui, só se me botar na sacola preta, que, geralmente, quando transportam os corpos na guerra, é num sacolão. Sacoletão. Exatamente. Falei, só dessa maneira, porque pode vir, traz mais, que não vai... E daí foi, e daí foi, e foi... Desceram pra Flórida, mas... Eu fui primeiro pra Flórida, logicamente, né? Eu voltei pra Flórida depois de quase dois, três anos, aí fui trabalhar de... Por quê? Por causa do frio? Não, na verdade, eu tive uma oportunidade de sair de lá, né? Eu já tava já exausto, e esse acidente que eu sofri, girou um caso legal. O cara é dono do carro, isso, aquilo. Então, eu tinha que ficar, e eu não podia, eu tinha começado a fazer um tratamento de rosto, dente, essas coisas todas, e que eu não podia ir embora. Então, na verdade, teve esse... eu tinha que ficar. E assim que eu tive a oportunidade, eu fui embora. Falei, não, meu amigo, chega, vou apanhar lá do outro lado, mas aqui não. Vou apanhar no Quentinho. Exatamente. E depois de seis, oito meses, meu irmão e minha mãe foram pra Flórida. Que legal, essa palavra familiar também deve ter te fortalecido. É, na verdade, através de... com certeza, né? Onde você recarrega, mas também é uma responsabilidade, né? Porque, de uma certa maneira, todo mundo vê a minha ideia logo. A ideia foi tua, né? Minha ideia. Eu fui o doido. De ir embora e minha mãe viveu o resto dos anos lá, nos Estados Unidos, com a gente. Faleceu em 2008. Meu irmão continua lá. Meu irmão também luta? Luta, faixa preta, dá aula de jiu-jitsu. Ele tá na empresa também? Não, não, não. Ele tem a academia dele. Ele resolveu abrir a academia dele, fazer a própria coisa. Quando é que você começou? E isso sempre na luta. Como é que você começou a se dirigir pra essa parte mais de competição? Não de fazer... Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, lá. Assim que eu voltei pra Flórida, eu tive a condição de ficar legal. Ah, foi legal falar isso. Como é que você se tornou legal? Ah, eu casei com a mãe dos meus dois primeiros filhos. Exatamente. Ela era americana. Ela me deu condição de eu ter o green card. E quando eu me tornei legal, eu falei, minha mãe, eu tenho que abrir uma academia. Eu tenho que... Eu tive sempre... Eu guardei esse pensamento, essa meta. Eu vou fazer, eu vou fazer. E a primeira academia, que se eu não me engano, foi a segunda academia nos Estados Unidos de jiu-jitsu. Que a primeira foi do Carley, que era irmão do Carson. E a segunda, autorizada por ele, que era o Carson Grace Miami, que era a minha. Carson Grace Team. E consegui abrir essa academia em Miami Beach. E daí foi de onde surgiu o convite pra mim lutar no Battle Cage, onde eu dava aula. Mas no começo, assim, quando você fala, ah, mas não serve de academia, tudo certo. Não, eu tinha três trabalhos e academia, na verdade, era, tipo assim, eu corria pra um lado. Eu fazia, eu trabalhava, eu não sei como se chama isso aqui. É esse forro do ar-condicionado, esse papel prateado que você... Tipo isolante. É isolante, exatamente. Eu fazia isso durante a semana. À noite, quinta, sexta e sábado, eu trabalhava de segurança numa boate punk. Que a porrada comia, estancava a sério. Não, a porrada estancava normalmente. Já tava ligado na luta. Exatamente. Eu já ia pra minha prática quinta, sexta e sábado. E o punk já é uma coisa agressiva. E entre uma coisa e outra, eu dava aula. Pra ela achar aula. Que ia ser mais tranquilo. Mas eu não dava aula na minha academia. Eu tinha lugares, eu comecei numa academia de ginástica. Então, todo dia eu montava o tatame, todo dia eu tirava o tatame. Todo dia eu botava aquelas coisas que a gente, que passa. Até a hora que eu consegui juntar dinheiro e abrir uma academia mesmo. Mas assim mesmo, no começo, eu corria pra um lado e pro outro. É porque também naquela época não tinha tanto brasileiro lá, né? Sempre teve. Sempre teve. Ligado assim pra luta. Não tinha a luta, né? Não tinha. O jiu-jitsu era uma ideia muito nova, né? O UFC tinha acabado de aparecer, né? E só tinha UFC a cada três meses. E era muito divulgado lá. Aqui aparecia... Exatamente. Exatamente. Então, era uma ideia muito nova. Quando as lutas começaram, quando começou a aparecer no UFC e a divulgação do jiu-jitsu, aí todo mundo falou, mas que coisa é essa? Porque a ideia, a mentalidade americana, ela ainda era muito filme. O cara pula do prédio, o cara grita, luta contra dez pessoas. E essas coisas, não falando de uma maneira desrespeitosa, mas uma questão de conhecimento. Eles não tinham muito, né? Eu achava que o cara de sumô era o cara que, mesmo, por coracê grande, ele podia ganhar de todo mundo. Ou então, o cara... Tanto é que você vê no UFC, uma coisa até que eu menciono, tem um lutador que enfrenta o Royce que vem com uma luva de boxe numa mão e na outra não. Nunca vi. Esse cara foi campeão de boxe. Campeão de boxe. Ele achou que se ele usasse as duas luzes, seria covardia com o cara. Exatamente. Com o Royce. Com o Royce. Se ele não tivesse vindo de luva, ele já ia ganhar um prejuízo. Já ia ganhar um prejuízo. Quando ele botou a luva... O cara não vai nem me segurar. Como é que você vai me segurar? O boxeador foi o campeão de luva. Não, é verdade. E é uma era, uma época que, para você ver pela qualidade dos lutadores, apesar de que eram praticantes de algum estilo, a maneira que eles pensavam era completamente fora da casinha. E a gente já estava adiantado nesse aspecto 100 anos na frente deles. Porque já acontecia. O Carso lutou com 17 anos de idade. Para ele lutar com 17 anos de idade e estava lá com 50, Então, a gente já tinha muita história, muita experiência. A gente já tinha uma visão de realidade, que eu acredito que essa seria a palavra, em relação à luta, que ninguém tinha. E quase toda a atleta do Carso foi alguém muito relevante. Muito. Toda a atleta. Tem um aqui na frente. Tem um. A maioria, outra vez, não de respeitando os outros treinadores, mas existe uma grande maioria que saiu o Carso Gracie. O Dedé Pereneiras, o Bebel mesmo, Dela Riva. Tem excelente. O Carlão Barreto, que hoje é um dicionário do MMA, de luta. E aí vai. Tem nomes que são treinadores e tiveram uma época de campeão, o Arona, o Cararona. Cararca, o Cararona. Entendeu? Então, existe um legado. Ele fez, na verdade, uma revolução nesse aspecto. E para treinar, na época do Carso, com essa galera toda, saía faísca, hein? Eu vou dizer para você, eu não vou citar nomes, porque não seria esse o caso. Eu já vi muita gente importante olhar e falar assim... Não, 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 nem isso. Não deu nem tempo para isso. Olhar e falar assim, ah, volta amanhã. Já vi muita gente fazer isso. E, na verdade, era impressionante. Você entrava na sala, era todo mundo que você estava acostumado a ver nos campeonatos. Campeão disso, campeão daquilo, luta combinada. Então, você... Pô, não era um lugar que... Fora a porrada, que combia fora, né? Legal contar para a galera. Como é que é? O que é luta combinada? Porque é bom a gente explicar. Eu espero dois lutadores. Não é combinada de que cada um vai fazer com o outro. Logicamente, não. É isso. Seria um match é feito. Por exemplo, o Cássio Cardoso lutou contra o Marcelo Bering. Isso, independentemente da modalidade que o cara partiu. Só Jiu-Jitsu. Só Jiu-Jitsu. Começou pelo Jiu-Jitsu. É uma espécie de conféria. É como se você pegasse o Cristiano Ronaldo para jogar comércio no X1. Exatamente, exatamente. O Cristiano Ronaldo está fodido. É o que eu acho. Eu entendi. Eu estou de sacanagem com o Diego. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo está fodido nesse X1 aí. Então, durante essa época, tanto é que o Cássio tinha esse diferencial. Ele construía gente, campeões que não tinham nada a ver de Gracie. Isso era uma das razões que existia um pouquinho do conflito interno entre eles. Entendi que ele botava para fora da família todo o que ele aprendeu. Não, na verdade, ele não guardava segredo. Era o que ele ensinava para outras pessoas o que a família queria que ficasse entre eles. Exatamente. E, na verdade, não tem como você fazer isso. A partir do momento que você mostra para alguém, você treina alguém, é público. É até egoísmo no conhecimento. É conhecimento, né? Você guardar para você. É isso aí. É isso aí. Tem coisas que passam, né? Amor. Se você não passar para frente, morre. Amor e conhecimento. Com certeza. Agora foi bem. Parece até o mestre de você. Vou ler esse livro. Nem leu, mas já está falando dele. Eu já estou falando dele sem querer, está vendo? Quando é que foi a tua primeira luta? Porque nessa época, galera, pelo que eu li, as lutas, não sei se eu estou falando mesmo, se fizer, me corrija, por favor. Tinha algumas lutas que não eram da mesma modalidade, não eram da mesma arte marcial, do mesmo estilo. E tu começou nessa época, não foi? Exatamente. Como é que era essa parada? Quando foi a tua primeira? Foi contra a arte marcial? Como foi? Quando? Eu abri a academia em Miami Beach, quando depois dessa revolução toda eu consegui abrir essa academia. E comecei a expandir, o pessoal saber quem era, o que era o jiu-jitsu, essas coisas todas. E eu fui convidado por um evento chamado Extreme Fighting Battle Cage. Battle Cage, né? Battle Cage Extreme Fighting. A participar desse torneio. Porque a gente sempre, de uma maneira, dentro do Carso, a gente treinava no Vale Tudo. Tinha esses dias de treino. E eu fui convidado, tanto é que quando eu fui convidado eu sugeri o Carso Angreis Júnior, que é filho do Carso, e o Mário Esperman também para participar do evento. Enfim, era um torneio para consagrar o campeão. Lutei três vezes na mesma noite. E na verdade... Na mesma noite, não é no mesmo dia. Não, na mesma noite. Ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo. Não, o que aconteceu? Entre a minha segunda luta e a terceira, que seria a final, a intenção não era que o brasileiro, eu, ganhasse o torneio. Eles queriam que o americano, porque tinham dois americanos na chave, que eles ganhassem. Logicamente, para promover o americano, os Estados Unidos, vamos lá. Exatamente, é. Que não era chamado de MMA. MMA é um nome muito bonito. Era chamado de Anything Goals. Anything Goals é maravilhoso. Qualquer coisa vai. Qualquer coisa. A única coisa que não podia, na verdade, era você, dedo no olho, puxar cabelo, essas coisas todas, mas não tinha luva. E os rounds eram de 20 minutos. Entendeu? Cara, isso é inacreditável. Exatamente. Voltando. Tinha categoria de peso, né? Não, já tinha já. Na verdade, eles separaram. Não sei se eu devia ir no peso ou separar assim. Ah, você é mais para cá, você é mais para ali. Olhava. Olhava para você, tu vem para cá. Quero que tu perca, vem para cá. Exatamente. Quero que tu perca, vem para cá. Eu não vou falar que foi uma armação, mas teve uma intenção. Sim. Uma direção, né? Que o americano ganhasse. Porque na minha segunda luta para a final, eu peguei um russo e botei o russo para baixo, montei no russo e eu dei 500 socos na cabeça dele. Porque, na verdade, não foi na cabeça. Eu queria acertar na cara, só que naquela dele defender, pegava no tampo da cabeça. Então, na hora que eu voltei para o vestiário, a minha mão, eu não conseguia fechar a mão. Eles me pegaram para trazer de volta para a semifinal, eu ainda com a mão no balde. Tipo assim, 20 minutos. Passou 20 minutos, cara, você tem que voltar agora. Eu falei, mas eu acabei de lutar. Não, não, você tem que voltar agora. Ou seja, a intenção de falar, meu irmão, vamos pegar o cara cansado. Vamos pegar o cara cansado com a mão. Eu saí da mão do balde e fui direto para a luta. Ganhei do americano. Como é que você ganhou? É o quê? De cotovelo? Não, na verdade, ele era mais baixo que eu. Então, ele era um wrestler. Quando ele tentou entrar nas pernas para botar para baixo, eu encostei na grade e entrou na guilhotina. Eu peguei na guilhotina em pé. Se fudeu. Aí mesmo, ninguém sabia o que era guilhotina. Não tinha a mesma ideia. Defesa de nada. Ali mesmo, ele ficou. Apagou roxinho. Na mesma hora, quase apagou. Quase apagou. Quase apagou. E aí, eu me consagrei campeão peso pesado no evento. Cara. Já tinha ou foi o primeiro? Foi o primeiro. Você foi o primeiro campeão do primeiro evento. Exatamente. Eu mantive o título por três lutas. Perdi para o Maurício Smith. Numa situação até irresponsável da minha parte. Na segunda-feira, eu ia defender o título. E foi justamente da fase sem luva, com luva. Quando eu lutei essas três... Não, não. Na verdade, o Carl Franks já estava de luva. Eu acredito que eu já estava usando luva. Do primeiro baroqueide para o segundo, já começou a coisa quase que legalizar. Vamos trazer... O que que acontecia? Como a intenção deles era trazer para a televisão, trazer para o público, e não existia essa legalidade, o maior medo dele é que o pessoal visse uma coisa sangrenta, tá entendendo? O pessoal não tinha informação. E que era. E era. Até hoje é. Até hoje é. Mas o que que acontece? Eu não queria que ninguém... Como não tinha informação, não tinha o Google, não tinha a mídia. Então, a informação era bem devagar. Era uma coisa quase que parada. E a intenção deles era de botar isso no pay-per-view, botar isso na televisão. Então, eles queriam, eles estavam com bastante cuidado. Isso era o que? Em 95? Exatamente. Nessa época. Em que, só desculpa, em que nessa época, galera, o estilo de luta mais famoso era o boxe. Era do Mike Tyson. Era do Mike Tyson, um dos grandes nomes aí. Exatamente. E não era tão violento, né? Não era tão sangrento. Violento, mas se não era tão sangrento. Não é violento ao ponto que você não vê o que que ele causa. O perfeito. Entendeu? Mas a violência é muito grande. A violência do boxe é bem maior do que o do MMA. Bem maior do que o do MMA. É mesmo? Porque o que que acontece? A luva não é pra proteger a cabeça do cara. A luva é pra proteger a mão do cara. Então, se a sua mão tá protegida, o que que acontece? Você vai descarregar tudo que você tem. Porque o golpe é muito mais poderoso. Exatamente. E aonde que vai o golpe? O golpe vai na cabeça. É onde todo mundo quer ir. E pelo fato de parecer que não corta, a lesão que causa no seu cérebro é enorme. Ele fica solto lá dentro do meu corpo. Você imagina, você imagina, o cérebro é uma gelatina. Então, a cada porrada que você ganha, aquilo ali é um sangramento, é uma cicatriz. Não tô falando que acontece em todas as lutas, mas o fato de não, as pessoas não verem, a ideia que elas têm, não, mas isso não, o cara usa luva de boxe. É isso, é isso. Aí, em compensação, vê a luva de MMA e fala assim, pô, mas o cara com a luvinha de MMA é desse tamanhinho. Mas o que que acontece no MMA? Primeiro de tudo, a luva protege de uma maneira que você também não pode sentar a mão. Você pode sentar a mão, mas existem várias outras maneiras de você acabar uma luta. Entendi. Então, na opinião minha, Conan, a segurança que você tem, o prolongamento de você dentro do esporte é bem maior. Entendi. Entendi o que você tá dizendo. Entendi. O treinamento pra você lutar é duro. Muito duro. É horrível. Eu chamo de um planeta... Você fica no planeta merda. O treinamento de lutador de MMA vive no planeta merda. Por quê? Porque você tem que fazer tudo. Você tem que fazer... Quando eu falo tudo, você fala, pô, mas o que que você quer dizer com tudo? Você tem que fazer wrestling, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que fazer boxe, você tem que fazer kickbox, você tem que fazer condicionamento físico, você tem que nadar. Tem que perder peso. Sem comer. Existe, existe, mas isso aí é uma parte que não é muito... Você sabendo fazer não vai te entender. O que que acontece? Mas aí você falou, fazer tudo. Mas não é fazer tudo, é você fazer tudo fluentemente. Tem que ser bom no que tu vai fazer. Em todas as coisas. Agora você pega... Um exemplo que eu uso pro pessoal poder entender é o seguinte. Imagina que você tá falando línguas diferentes. Mas não é só você falar o inglês, o russo, o japonês, o chinês. Não. É você montar uma frase fluentemente com todas as línguas que você sabe falar. E isso, na verdade, é a luta. A luta é o que que é? Pergunta e resposta. Pergunta e resposta, pergunta e resposta, resposta e pergunta, pergunta e resposta. Quando o cara fala assim, peraí, o que que foi que você disse? Tomou. Tomou. Exatamente. Tanto é que você vê que na época, lá atrás, do começo do Vale Tudo, quando apareciam os caras com só um estilo de luta, o que que acontecia? Pegava um cara que sabia um pouquinho mais, perdia. Se você sair do wrestling contra um cara contra o MMA, se você não acontecer aquilo que você quer, pelo que você representa, você perde a luta. Sim. Hoje em dia, o nível de lutador de MMA, não é questão de você ser uma opção. Você tem que ser completo. O que que é ser completo? Falar fluentemente todas as línguas. Existem lutadores que a gente assiste, que você fala, meu irmão, a luta foi pro chão, o cara sabe. O cara foi pro lado, ele sabe. Ele sabe. Porque você, quando tem uma luta marcada, você tem um prazo, normalmente, quanto tempo? Três meses? Quatro meses? Uma luta? Três meses no meio. E aí você treina em cima do teu adversário? Não necessariamente. É. E a parte mental? Que é a mais importante. Né? É a mais importante. Com certeza. Em qualquer coisa na sua vida, se a sua cabeça não tiver, nem vai. Mas, é, você... Eu acho que eu fui até rápido na... Não, não, mas assim... Eu já sabia o que eu li no teu, na sinopse do livro. Eu já vi atletas do outro provocar o cara, dele acabar perdendo a cabeça e perdendo a luta. Que às vezes, por exemplo, o cara é muito estouradinho. Desequilibra o cara. Desequilibrar o cara. É, mas aí o que que acontece? Deixa eu voltar antes da gente entrar na luta. E isso, na verdade, é uma resposta generalizada, geral. Não é só na luta. Em qualquer coisa na sua vida, em qualquer área da sua vida, a partir do momento que você não tem controle de você mesmo, qualquer coisa, você está o quê? Vulnerável. Você está aberto. Tanto pode ser para a luta, como pode ser para uma entrevista de trabalho, como pode ser para uma prova, como o que você achar melhor. Então, quando o lutador tem esse tipo de reação, ele não tem o conhecimento dele, primeiro de tudo. Mas não é o conhecimento dele, lutador. Conhecimento como gente, como pessoa. Quem sou eu? Que é o autoconhecimento. Então, se você não tem esse conhecimento, você está aberto a qualquer coisa. A gripe, a virose, qualquer coisa. O cara que se trata, o cara que entende, o cara que... Você acha que se você falar para mim uma coisa que seja, você vai me xingar, você vai me provocar, a única maneira que a gente vai entrar em conflito é se eu permitir. Você depende da minha permissão, independente daquilo que você fala para mim, ou o que você demonstra, para você me tirar do sério. Não depende do que você fala, você depende de mim. Eu tenho que te entregar a permissão. Está aqui a permissão, toma. Agora eu vou ficar puto. Se não for dessa maneira, meu camarada, não interessa. O que você pode fazer, que poder tem você, que autoridade tem você, para você me tirar do sério, se eu não quiser? Nenhuma. Nenhuma. E tu trabalha isso na cabeça dos caras? Com certeza. Mas é um mecanismo que, não só na cabeça do lutador, mas na cabeça do lutador do dia a dia, você tem que ter isso. Como é que você forma um objetivo na sua vida? Como é que você conclui um sonho na sua vida? Ah, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, então você não vai lugar nenhum, meu amigo. Com qualquer caminho certo. Fica aí. Qualquer coisa que apareça é bom para você. É isso, é isso. E o que mais acontece é justamente a falta do reconhecimento de que você tem que ter isso em relação a você, faz com que quando você não tem, todo mundo é culpado, menos você. Você terceiriza a culpa. Ah, eu não sou porque o cara, eu não, porque eu, e sempre tem um alguém e tem alguma coisa. Eu não fui jogador porque eu não tinha dinheiro de passagem. Mas aí, entendeu, o que que acontece? Você encontra gente que não tinha dinheiro de passagem e virou um dos jogadores maiores do mundo. Claro. Como é que você explica? Não tenho explicações. A maioria das explicações é assim, o cara teve sorte, o cara teve um momento certo, o cara teve o céu, a lua. É pura mentira, isso é uma mentira criada para a gente poder ter algum lugar para culpar. Porque se o cara, um deles tem, uma coisa só diferencia, escolha. O cara que hoje é jogador de futebol famoso, faz trilhões de euros e começou lá atrás, não tendo dinheiro para entrar, para pagar ônibus, por que que ele chegou lá? Porque ele é um cara alto, forte, de olho azul, o nome dele é... Não, cara, é a coisa mais simples do mundo. Escolheu. Tem disciplina, né? O cara teve disciplina. A disciplina, eu leo, a disciplina é parte de uma consciência clara. O que que é a consciência clara? Custo de preço e benefício. Toda vez que você tiver um plano, toda vez, exemplo do jogador de futebol, ele não quer saber se ele vai ter o dinheiro, se ele não tiver o dinheiro do homem, ele vai andando. Se ele não tiver andando, ele vai de bicicleta, se ele vai de carona. Não interessa como, mas ele vai. E ele sabe que isso faz parte dessa jornada, ele sabe que isso é parte do processo dele de vencer. Quando ele chega lá na frente e ganha os milhões de euros, a consciência dele é completamente clara. Ele não tá ali falando, ah, meu irmão, eu tive sorte. Não teve, é mentira, não é sorte. É escolha, porque depende só de você. Peguei uma frase aqui que eu tava ouvindo um podcast, que tudo está falando aí. Tudo é aliado daquele que sabe querer, daquele que decide o que quer e vai. Que tá conectado com o que o cara decide. Porque ele sabe quem ele é. E uma das coisas que mais tá linkado a isso é a tal da capacidade. Quantas vezes a gente se questiona em sentido de se a gente é capaz ou não. Meu camarada, como não? Como é que você pode questionar isso? Você se pergunta, será que eu consigo fazer? Será que eu posso fazer? Aí você fala, meu irmão, como é que você... Se você duvida de você, o mundo todo vai duvidar de você. Ninguém vai acreditar em você. E o que é mais interessante, que é uma analogia, de uma forma até científica, dizendo assim, a gente pode chamar da maneira que quiser, eu conto uma historinha de um personagem que eu criei chamado Vi. O que é o Vi? O Vi são dados científicos de uma faculdade de Nova York que diz que o homem pode ejacular de 300 milhões a 1.2 bilhão de microgrametas. Microgrametas conhecidas vulgamente como espermatozoides. Você fala, porra, amor, o que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Eu vou chegar lá. Naquele determinado segundo, que nos faz da razão na qual a gente tá sentado aqui hoje, eles ali, a gente aqui, é que naquele segundo, você, Fernando, você, foi aquele que correu, foi aquele que correu contra 300 milhões, no mínimo, de pessoas atrás de você. Por que que hoje é você que tá sentado aqui? Por que que não é um deles lá, sei lá, outro, na sua primeira competição, completamente fora de uma consciência? Você pode falar, pô, mas isso é um fluxo da natureza científica. Foda-se. Caguei. Não interessa. Interessa aqui, com aquela cabecinha, com aquele rabinho, você nem pensou duas vezes. Quando você deu, exatamente, a essência, a essência do campeão, não é uma coisa que a gente se torna, a gente é. A gente nasce campeão. Você correu, você imagina, o Brasil tem 200 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes, põe 300 milhões, põe o Brasil todo correndo atrás de você. E você, meu amigo, e você segue, vai embora, entra no seu palácio, na casinha, né, do útero e da mãe, logicamente, e você ganha. Você não tinha inteligência, você não vai falar pra mim, não, o microgrameta tem uma inteligência, tem porra nenhuma, tem nada. Você só quer ganhar. Exatamente, exatamente. Aí, se você voltar lá atrás, aí você se pergunta, como é que eu não tenho capacidade? Quando nem inteligência eu tinha. Então, se você tem inteligência hoje, se você tem consciência hoje, por que que você não escolhe? Porque aí é que a escolha é que entra a escolha. Se você não é, não é porque o mundo, o temporal, o clima, os astros, é porque você não escolhe ganhar. É uma escolha sua. Porque tem gente que escolhe ganhar. Foda. Aprendeu essa? Agora eu não posso falar. Já foi campeão? Logicamente, não. Agora vai ficar insuportável. Eu vou botar até na mil. Não foi porra nenhuma. Eu vou botar na mil de Instagram. Mas veja só, mas veja, mas veja, mas veja só. É um fato, não é um fato? Não é? Não é? Você fala assim, porra, Antônio, você criou. Não criei, não. Todo mundo é. Todo mundo é. Esse processo é seu, é meu, é de todo mundo. E dá assim, perfeitiva. Tem gente que empatou, porque tem dois james. Mas mesmo assim... Você ganhou? Mesmo assim, um sai na frente do outro. É verdade, um sai na frente do outro. Você tira os dois? Não. Não, é verdade. Vou botar lá. Mas a maioria dos casos, não é dois. É um. É? Eu não sei. Não, na maioria dos casos é um só que entra. Aí depois que eles separam. Não, 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 eu sei. Mas na maioria dos casos não é gêmeo. É uma pergunta, eu não sei. Tem duas formas. Tem o niviterino e o niviterino. O niviterino é o cara que se dividiu em dois, mas virou dois seres iguais. E o niviterino é um para cada óvulo. Então é a maioria dos dois. Os dois chegaram. É, mas na maioria dos casos do mundo, não é um só. É um só. Claro, claro. Não, não. Exatamente. Mas o pensamento, se você fala, pô, meu irmão, peraí. É verdade. Se hoje eu estou sentado aqui, é porque lá... Eu venci. Eu venci, cara. Eu venci. Eu fui número um no pódio. O que não tem dois, não tem três no pódio. É um só. A parada da gente é que a gente gosta de contar uma história completamente para a nossa conveniência. Mas não tem segundo lugar, não tem terceiro lugar. Não vai lá. É mentira quando você fala, não. É uma pergunta que eu faço para o domingo. Quem que você conhece, de repente vocês até conhecem, que falou assim, pô, gente, eu queria ir para as Olimpíadas para ganhar segundo lugar. Não. Eu queria ir para as Olimpíadas, mas eu não quero nem segundo lugar. Eu quero só a medalha de bronze. Não conheço. Porra. Não vale nada. E por que a gente conta uma coisa ao contrário? O que você quer? Quero ganhar, porra. Você entra na América Top Team hoje em dia, eu tenho três displays de cinturão. Eu tenho 36 cinturões de eventos diferentes. O UFC, Bellator, Rising, One FC. 36. Então, quando as pessoas vêm, eu falo assim, porra, Cona, está bem para cacete. Porra, eu quero todos os cinturões de todas as divisões, de todos os eventos. Não estou satisfeito. Mas, porra, estou ingrato. Não, não, não. Não é que eu sou ingrato. Eu gosto, eu adoro me superar. A autossuperação é, na verdade, o meu oxigênio. É o meu ar. Por que eu tenho que estar satisfeito? Por que eu cheguei aqui e me limitei de não querer crescer mais? Pode estar feliz, mano. Pode não estar satisfeito. É. Não, feliz eu estou. Estou super feliz. É isso aí, mano. Mas eu quero mais. Mas a gente tem vergonha de falar isso. As pessoas têm vergonha. De assumir o que quer mais. Não, eu quero mais. Porra, faz. Fala, mas faz. Você pode. Então, eu trago essa... Eu quero dividir com as pessoas. Essa abertura. Não tenha medo de falar, pô, meu irmão, eu sou um psicopata. Eu, Conan, sou completamente psicopata e tenho uma obsessão em ganhar. Você sabe perder? Não, eu não sei perder. Onde está a porra da regra? Onde está o ensino num livro que alguém leu que a gente é obrigado ou sabe e tem que saber perder? Onde está isso? Onde está dizendo que isso é parte da vida? O importante é competir. Porra nenhuma. É mentira. Isso é mentira. O importante para mim não é competir. O importante para mim é ganhar. Isso é para você falar quando o cara perde. Ninguém fala isso para o cara que ganhou. Se você quiser ser meu amigo para sempre, não me fala isso. É um momento de completamente... A gente acaba a amizade ali. Ah, o importante é competir. Eu não fico competindo. da próxima... Porra, meu irmão, eu vou ficar uma fera. Eu vou ficar... Pernil, porra. A gente se tornou inimigo. Deve ser bom ser inimigo dele, não. Mas, porra, eu vou ficar em dócil, cara. Não, que porra é essa, cara? Lógico que não. Não está no... Isso não é a parte da gente. Não está na nossa essência. A gente é campeão. A gente é ganhador. A gente está aqui para vencer. Quando você não quer, você não escolhe, aí já é um problema seu. Pô, maneiro. Vamos falar, cara. Tu gostou dele. Eu perdi. Tu perdeu o quê? Não, eu tenho que mudar meu Instagram. Faz favor. Eu sou campeão. Eu sou campeão daquele primeiro segundo. É, a primeira corrida. E o VIA... Ganhei em cima de 3 mil... De 1 milhão e meio. Pode botar 1 milhão e meio, né? Você pode que bom que você quiser. 1 milhão e meio. Eu acho que... Mas veja só. Veja só. Quantos que estavam competindo? 1 milhão e meio. Não, não, não. Mas o mínimo é 300 milhões. Não tem como você fugir. 300 milhões. Mas agora, 300 milhões. E até porque o nome mesmo do VIA, que quer dizer, você é esse. Esse é o VIA. Você é esse. Maneiro. Verdade. Tá no livro, o VIA? O VIA tá no livro? Tá, lógico que tá no livro. O VIA tá no livro. Tá no livro, tá nas palestras. Exatamente. Pô, irmão, teu aparecimento também não sabia. Não falava no início. Exatamente. Quantas palestras você faz por ano, mais ou menos? Ah, agora eu comecei a divulgar do mestre de você, né? Eu geralmente tava fazendo, eu fazia muitos seminários e eu cruzava o MMA com a palestra Mindset, entendeu? Sim, sim, entendi. Agora eu dei essa formação do mestre de você. Não, o nome é sugestivo pra caramba, bem legal. Mas vamos falar lá do início lá do... Como é que eu vou falar o nome? Não, depois da noite, a gente parou... Não, do Battle Cage, do Battle Cage. Porque o Battle... Eu vou falar pra galera, o Battle Cage, ele fica antes do Vale Tudo, aquele do Japão, como é o nome? Pride. Antes do Pride, que o Pride foi muito famoso aqui no Brasil. A gente começou a ver o Vale Tudo pelo Pride, que era... E o Battle Cage era mais ou menos as mesmas, do mesmo jeito? Era no ringue? Sim, sim, o UFC, ele registrou o octavão, que é aquela forma de oito, e ninguém podia fazer, o Battle Cage era um redondo, e o Pride é um ringue de boxe, exatamente. Eu acredito que o Pride surgiu também, é antigo, mas surgiu logo depois. Do Battle Cage. Exatamente, nessa época. Eu acredito que foi o UFC, Battle Cage e o Pride. Por conta pra gente, eu já sei, mas eu tenho que falar pra galera porque o importante são eles. Antes disso, já se inscreveu no canal? Que orgulho. Na hora certa, sabia? Caraca. Eu tô ficando bom nessa porra, hein? Caraca, que orgulho. Já deixou seu like? Nove meses. Não nasceu. Entendeu? Nove, tem nove meses? Ele tá empolgado, porque ele descobriu que ele é campeão. Ah, pensa que... Não, 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 me respeita. Não, 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 me respeita. Ele também é no violão. Não, ele já foi várias vezes, eu não posso acanar, eu só fui essa vez. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha pra direita, vira o pescoço pra cima aqui, olha pra cima aqui. Isso é mentira. Olha ali. Esqueci o que eu tava falando. Deixa o seu likezinho aí, galera, porra. Compartilha. Porque eu, assim, eu gosto muito dos convidados que vem, a gente aprende. A gente costuma dizer que cada convidado que vem aqui é uma biografia que a gente ouve, né? E são histórias lindas. E a sua aqui tá sendo muito, muito legal. Obrigado pelos ensinamentos até o momento. Cara, eu vou botando a falar. O que eu tava falando aqui do Baroqueide? Não, já se inscreveu. Já se inscreveu, né? Já se inscreveu, né? Tá bom. Conta pra gente como é que era o Baroqueide, como é que foram suas lutas. E eu quero saber uma parada que você falou pra gente, agora eu lembrei o que eu ia falar, tá vendo? Em off? O problema que vocês tiveram lá nos estados de Nova York com relação ao primeiro evento, né? Foi o primeiro evento, na verdade, esse foi o segundo. Eu tava defendendo o meu título. Defendendo o seu título. Exatamente. Legal. Eles tinham decidido que eles iam passar esse evento, começar a passar no pay-per-view e ia ser feito em Nova York. Até porque a conexão do dono do evento, essas coisas todas, era em Nova York. Então, naquela época tinha um senador chamado John McCain. E ele é famoso, né? Ele foi militar, né? Exatamente. Ele é veterano. É veterano. Exatamente. O que aconteceu? Às três horas da manhã, o pessoal do evento começou a acordar todo mundo, porque esse John McCain deu uma entrevista dizendo que ia encontrar o pessoal do Baroqueide, do Extreme Fire, e ia prender todo mundo. Naquela época, mais uma vez, não tinha, o esporte não era legalizado, não era ilegal. Mas não era legal. Não tinha uma comissão atlética, não tinha uma, eu acho que seria uma... Uma legislação. De, como se diz assim, de identidade, não é identidade que se fala, não. Alguém irresponsável, né? Uma federação, uma associação. Exatamente. E todo mundo levantou, todo mundo arrumando mala, aquela loucura, fretaram um avião enorme, botaram todo mundo no avião e fomos para... viajamos para o Canadá, para uma reserva indígena. Exatamente. Supostamente uma reserva indígena. Muito bom. Vem, 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 vem. Os índices falaram da reserva indígena para os promotores que podiam fazer o evento na reserva indígena, que não teria problema nenhum, porque as leis eram separadas, diferentes e eram independentes de qualquer outra coisa, porque eu acho que o Canadá também não poderia fazer... Na reserva indígena, a lei era diferente, isso que eles disseram. Exatamente, é, que eles tinham uma... era independente, né, dizendo assim. Aí todo mundo aceitou, logicamente, né, o horário marcado para passar no pay-per-view, venda, isso tudo, ia ser um prejuízo enorme. Fomos para... Os índices já estavam com... Pago? Não, os índices já estavam tudo guardadinho lá, já com o ringue, tudo na reserva. Não, eles fizeram, fizeram assim, tudo em dias, dois, dois, três dias, muito rápido. Na verdade, foi uma correria enorme. Enfim, é, a luta aconteceu, ganhei, eu estava defendendo o título, a luta principal da noite, defendi o título, ganhei num campeão seis vezes de kickboxing, chamado Carl Franks. E era essa, né, era mesmo misturado. Misturado. Exatamente, é, naquela, eu representava o jiu-jitsu, ele representava o kickboxing. Ainda não era o... Mas já era, já era o vale tudo, já era o vale tudo, valia tudo. Valia tudo. E sem luva? Não, não, eu já tinha, eu já estava de luva. Já estava de luva. O único que eu não usei luva foi o primeiro, porque quando eles levaram para a televisão, que foi o segundo, já tinha que ter uma luva. Então, o que que aconteceu? Ganhei satisfeito, sem um arranhão, o juiz parou a luta em cima, eu, porra, satisfeitão. Eu, como, como? É, eu tiquei o, na verdade, ele tiquei o, porque ele parou a luta em cima, mas eu, porra, pegando ele no, 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 não no, não no canto, né, encostado na grade, ele achou que eu ia botar ele para baixo, eu voltei batendo. Eu entrei, por querer defender a queda, eu entrei por cima, papapá, batendo, e não dei tempo para ele pensar, um minuto e quinze, acabou a luta. Nem suou. Nem suei. O crescimento foi mais, foi mais, foi mais intenso. Exatamente, foi mais intenso do que na verdade na luta. Eu fui pro hotel, contente, cara, um minuto e quinze, sem um machucado, sem nada. Cheirosinho. Pô, aquela, porra, vou jantar agora, vou comemorar, estou ali no lobby do hotel. Aí, vejo aquele, vejo uma movimentação, vejo uma porção de carros de polícia chegando. Desculpa, isso dentro da reserva indígena, ou já era fora? Tinha um hotel na reserva indígena, não era fora mesmo? Não, 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 já estava fora. Já estava fora? Já estava fora. Uma série de carros da polícia chegando, né, uma quantidade, umas dez carros de polícia. Você sente aquele, você sabe aquela vibração de alguma coisa que não está certa? Alguma merda vai acontecer. E eu, você automaticamente, começa a pensar, será que eu fiz alguma coisa? Mesmo sabendo que não fiz? Aí, tu faz um revismo pra não vir nada. Falei, será? Não vai ser, pra não vir nada. Falei, porra, eu não fiz nada, não briguei com ninguém, não falei mal com ninguém, não respeitei ninguém. Falei nada. Aí, entra aquela quantidade de polícia no lobby, né, e o tio que estava liderando o grupo vai na recepção. E ele fala com alguém na recepção e ele vem na minha direção com o retrato do peso médio Igor Zanove, perguntando pra mim se eu conhecia ele. E eu, na mesma hora, falei, pô, esse cara deve ter feito uma merda enorme, né, velho? Deve ter batido alguém, sei lá. Dez carros de polícia atrás dele? Falei, porra, os caras vieram mesmo. Aí, ele vem com a fotografia, me pergunta diretamente a mim, você conhece ele? Eu falei, é a mínima ideia quem é. Uma maior cara de pau, logicamente. Pô, eu vou, sei lá, vou falar que eu conheço, vou estar me implicando no outro. No mesmo pé que ele foi, ele voltou. Na hora que ele voltou, ele voltou com a minha foto. Você não conhece o Igor Zanove, você conhece o Igor Zanove. Por quê? Porque quando ele volta com essa foto e fala assim, você não conhece isso, mas você conhece esse? Eu falei, eu acho que sim. Ele falou, pô, eu vou ter que te prender. Porra, aí eu falei, porra, fiz alguma coisa e não sei. Porra, o que que eu fiz? O que que o cara tem que me prender? Aí, ele leu lá, ele disse, não, isso é um, é uma, illegal price finding, que quer dizer, que é uma, como é que isso é, uma notificação que você se envolveu numa briga. É, o grau da, da, seria da... Da inflação. Da inflação, exatamente. É menos que você ganhar uma multa de carro. É menos. Mas só que, o que que aconteceu? Como os índios fizeram botar essa banca toda, ganharam, fizeram a luta e falaram que não, não tem problema nenhum isso, isso e aquilo, virou uma... Uma disputa. É, política mesmo. Virou um caso político, porque o governo quer mostrar pra eles que não são donos de porra nenhuma. Aqui quem manda é a gente, é o governo que manda. Você tem as suas leis ali, tem o seu polícia, mas não tem quem manda é a gente. Aí ele explicou pra mim, eu falei, ah, acredito que não vai nem pra mim fazer nada. Ele falou, não, não vai, vamos embora. Me levou numa... Isso era uma sexta-feira à noite, se eu não me engano, era uma sexta-feira à noite. Eu fiquei preso sábado e domingo. Na segunda-feira, né, aquele cenário na corte, né, o juiz com aquela peruca branca. É, como é o nome que você falou? Toga, toga, toga. Aquela coisa, né, 90% das pessoas sentadas na sala era jornalismo, jornalistas, televisão, 500 câmeras, pra mostrar, pra botar isso em público. Resumindo, em seis meses eles fecharam o caso. Não tinha mais acusação de porra nenhuma. Não era pra ter, era só. Uma demonstração do governo do Canadá pros índios, pra falar, meu amigo. Quem manda nessa porra. Exatamente. Quem resolve isso aqui somos nós. E a gente no meio, né? Não, e o... E sem querer, o senador meio que... É, na verdade ele botou a gente pra correr, então não aconteceu nada em Nova Iorque. Então, como os caras estavam naquela no sufoco de a gente tem que encontrar um lugar pra fazer a luta, porque vai estar na televisão, era um contrato que tinha feito, então ia ser um prejuízo enorme. Os caras pegaram a primeira coisa, ou não sei se já tinha com o plano B, mas não se preocuparam muito de saber se era isso mesmo. Não tinha tempo. Entendeu? Tanto é que todos os policiais, não só o que vieram prender a gente, mas o que são os carcereiros, seria isso? Pode ser, isso. Todos estavam lá no evento assistindo a luta. Porra, meu irmão. Conversando com a gente. Porra, meu irmão. Você, não sei o que, você. Porra, tira uma foto. Assim mesmo. Tira uma foto. Tira uma foto. Porra, já trataram a gente como um preso especial, não é mais preso ainda, mas porra, saiu da cela tomar café. É isso, trouxeram café pra gente, não sei o que. Isso em que ano? Isso já em o quê? 98? Não, isso foi antes do torneio do UFC em Japão, foi em 96, eu acho. 96, 95. Caramba. E você lutou três vezes no Baroquejo? Não, não. No Baroquejo, no primeiro evento, eu lutei três vezes. Não, não, em três eventos. Em três eventos, o cara. Eu lutei três vezes na primeira noite, defendi meu título e perdi meu título no terceiro. No terceiro evento. Estou falando, você ainda participou de três eventos. Parti bem. O terceiro evento foi onde? Foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Já conseguiram fazer nos Estados Unidos de uma forma legal? Não estava legalizado, mas já estava mais esclarecido. Mas aceitável, né? E o retorno televisivo foi bom? Foi, foi ótimo. Foi ótimo. Porque o que causa uma certa contradição é que, por mais que as pessoas não entendiam, as pessoas se sentiam atraídas para ver aquela barbaridade. Então, tinha gente que gostava de falar, mas você é barba, parece que pegaram dois caras andando na rua e falavam, você e você, vamos ganhar um dinheiro aí, entra aqui e luta. Sai na porrada aí. Exatamente. Então, é assim... A galera não se liga muito o que é leigo, não se liga muito na arte em si. É porque também não tinha aquela ligação de que ele está fazendo isso, vem de arte marcial, né? Eles não viam a gente como um atleta de alto performance. Não existia esse título, né? Então, a desinformação não tinha, a mídia que tem hoje em dia. Então, era muito difícil. Você não pegava e ligava o computador e falava, deixa eu ver o que é Battle Cage Team Fighting. E do Battle Cage, você foi convidado para... Para o UFC. Através de convite, até como é hoje, né? Você contratado. Exatamente. Eu fui convidado para o UFC. Eu lutei algumas vezes antes. Fui convidado para o UFC para participar do torneio no Japão. Foi o primeiro? Foi o primeiro? Primeiro torneio no Japão. E o seu primeiro também? No UFC foi? No UFC foi? Caraca, que maneiro. Foi o primeiro no... E tu ganhou, né? Não, sim e não. Não ganhei porque... Deveria ter ganho, mas não ganhei porque eles não deixaram, né? Eles... Eu tenho um fato... Eu acredito que na história do MMA, eu sou o único lutador... Eu não consigo... Eu acho que nunca vi... Nunca fiquei sabendo que tem outro. Que lutou com o mesmo oponente duas vezes na mesma noite. E quem era esse oponente? Sakuraba. Ai! Triturador de brasileiro de todo mundo. Fala da noite. É, para vocês que não sabem o que é, bota no Google aí, no YouTube. Não, no YouTube não. Vai no Google. Continua olhando para ele depois. Quem é esse Sakuraba? Kazushi Sakuraba. Kazushi Sakuraba. Ele era muito bom lutador mesmo. Era o começo, era a primeira aparição dele de luta. É mesmo? Primeira aparição. Ah, é porque foi... Isso foi... Então você não tinha nem como estudar ele, né? O que que eles fizeram? É... Já estava existindo... Já existia já o... A chave do torneio. De um lado estava um japonês, acho que era o Anjo. E o Tenkaba. Do lado estava eu e um outro japonês que eu já tinha... Era o que o japonês que supostamente há meses atrás, quando eu assinei a luta, que deveria ser o cara... Aconteceu alguma coisa, que eu não sei o quê, que eles tiraram o japonês e jogaram o Sakuraba. Mas mesmo assim, tinha um suplente. Seria isso? Suplente. Suplente, perfeito. Teria um suplente em caso alguém se machucasse, para ele entrar no lugar. Enfim, os dois japoneses lutaram... O Tenkaba e o japonês lutaram, se mataram durante três rounds. E não tinham condições nenhumas, físicas, emocionais, psicológicas, de voltar. Lutei com o Sakuraba, ganhei a primeira luta. Como não tinha mais ninguém desse lado, tinha que ter entrado o suplente para lutar comigo na final. Só que, como só tinha dois japoneses num evento todo, algum dos japoneses tinha que ganhar uma luta, para justificar. Entendi. E foi aí que aconteceu tudo, a controvérsia toda. E ele voltou, você teve que lutar com ele de novo. Eu ganhei a luta. Do meu caminho do cage para o vergiário, os caras transformaram a minha vitória no contest. No contest. Sem resultado. Sem resultado nenhum. Aí, em seguida, bateram na minha porta. Não, você vai lutar novamente, vai lutar novamente. Eu falei, eu luto novamente, mas não agora. Eu volto outro dia, outra hora, outro mês. Não, você vai lutar agora. Eu falei, não, não vou. Aí o meu irmão que estava comigo falou, pô, dá uma olhadinha ali fora, cara. Aquela pressão, pressão mesmo. Não, vai, vai, vai o japonês naquela calma perigosa. Vou te fudê, vou te fudê, vou te fudê. Vou te fudê. Aí tu teve que voltar. Aí eu olhei para ver se era aquilo mesmo. Onde é que era a cidade? Eu acho que, se eu não me engano, era Tóquio. Se eu não me engano, eu não tenho muita certeza. Pode ser Tóquio, Yokohama, alguma coisa assim. Eu vou perguntar agora aqui. O povo sabe. Nessa época, os dados eram muito imbeciles. O local do primeiro UFC no Japão. É isso? Torneio, é. Então, eu olhei e falei, pô, meu irmão, o negócio está sério, né? Eu vi aquele pessoal todo ali de preto, com aquele aspecto de... que eu não era muito... Ninja. É, ninja... 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 Yoko Haramarena, 21 de dezembro de 97. Yoko Haramarena, exatamente. Então, e aí... em uma data sugestiva, né? Pra... 21 de dezembro, perto do Natal. Pelo menos pro procedente, não pro neto. Eu quase que vim o peru dele, né? Quase. Peru de Natal no Japão não ia dar não, né? Ou então o sushi, né? É isso aí. Ia virar sushi dos caras. Aí, teve que voltar. Aí, o que que aconteceu? Eu olhei, vi que o negócio tava sério, né? E eu... Aí, meu amigo, eu não tinha muito pra onde correr. Ou era, ou era. Qual das duas opções que você vai fazer? Voltei, lutei, eu não tava mais com a cabeça no lugar. Eu queria ir embora. Eu completamente fiquei e senti ali que... Como eu disse antes, não com medo, mas indefeso, né? Um lugar onde você não fala a língua, você não sabe... Eu vou correr pra onde? Não tem nada escrito. E se tivesse vencido? Aí, eu não sei... É isso que tu tá falando. Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei qual que seria o pior. Qual que seria o pior. É isso que eu quis colocar. Não lutar ou vencer. Ou vencer. É isso aí. Então, nesse meio, tava eu ali. Justamente ali mesmo. O que que eu... A cabeça é você, meu amigo. Perde a cabeça. Não no perder a cabeça em sentido de não saber o que fazer, mas é uma coisa assim... Só do foco. Completamente. Eu não... Eu fui pra luta. Tipo assim, vou e que se dane. Quero nem... Quero ir embora. Eu tava pensando na minha mala, arrumando minha mala, já indo pro aeroporto. Tanto é que depois da luta, que eu perdi, eu voltei pro hotel, faltava... Fui pro hotel, eu fiquei no aeroporto umas 15 horas esperando o avião. Falei, meu irmão, aqui no aeroporto... Porque você faz a imigração no Japão. Então, eu tava numa área americana. Entendi. Eu já era cidadão americano. Então, eles não podiam me tocar. Te sentia mais seguro ali. Eu falei, meu irmão, eu vou embora. Eu pego minha mala e vou me embora. Não quero ficar aqui por nada. Esquece de mim. Voltou no Japão depois disso? Voltei. Voltei. Voltei várias vezes. Pra lutar? Não. Não pra lutar. Como treinador. Como treinador. Beleza. E depois dessa passagem no Japão, você continuou lutando nos Estados Unidos? Continuei lutando. Como lutador de UFC? Não. Na verdade, eu saí do UFC ali. Quando teve essa controvérsia toda, eu saí. Isso foi... Que ano que você falou? 97. 97. Exatamente. Mas eu tava entre a academia, treinando. Eu já... Quase que paralelamente, num bom pedaço, como lutador, eu já era treinador. Então, era muito... É muito difícil você conciliar as duas coisas. E jovem, né? Você tinha quantos anos aí? 97. É, 27, 28. 27, 28. E tinha mais de 10 anos de experiência na luta que já começou adolescente, né? Exatamente. Pô, e já tava dando aula. Cara, aconteceu muita coisa nesse período, isso é fato. Mas onde é que saiu a ideia de criar uma... Uma equipe. Uma equipe. Um time de lutadores. O que que aconteceu? No Brasil já tinha ou não? O quê? Alguma equipe de lutadores, não tinha. Primeiro foi lá com vocês, ou não? Não, não, não. Existiam outras equipes. Outras equipes. Ah, já existiam outras equipes. Isso. Eu entendi. A America Top Team, ela veio... Ela vem do... Do Silveira Brothers, que veio do Carson Grace. Sim. Entendeu? Então, quando a gente teve essa... Eu, o meu irmão e o Dan, que é o meu sócio nos Estados Unidos, a gente teve essa ideia de expandir, né? Vamos ver no que vai dar. É... Mas de forma alguma, eu poderia dizer pra você que eu saberia o que iria acontecer. Não é mentira. O tamanho que ia ficar. Você fala isso pra você, pô, você sabia que você ia ganhar 36 cinturões? Logicamente que não. Mentira. Não posso falar isso. Mas a vontade da gente sempre foi muito grande, né? Especialmente porque a gente não tem esse... Desistir no nosso vocabulário. E a America Top Team, ela foi criada já com uma academia de MMA ou era uma academia de Jiu-Jitsu que... Não, eu já treinava lutadores no Silveira Brothers. Já tinha lutadores. O Wilson Gouveia já fazia parte do Silveira Brothers. Já tinha uma galera já conhecida. Por que o America Top Team? Porque, na verdade, não é todo mundo que vai querer se associar a um nome de uma pessoa. Existe. Entendeu? É a mesma coisa o Flamengo ter o nome do fundador. Eu não quero ser Silveira, eu não quero ser Oliveira, eu quero ser Flamengo. Institui da instituição. Exatamente. Vira uma coisa mais pessoa física, né? Exatamente. Então, nós decidimos que seria o America Top Team. Até porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o America Top Team. Muitas das pessoas acham que existe uma associação com o Brasilia Top Team. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu já treinei no Brasilia Top Team porque a maioria dos meus parceiros de treino foram para... Criaram o Brasilia Top Team. Mas não. Não em sentido dessa maneira. Pô, e caramba... Ah, a Black Zine era aí da Top Team também? Os rebeldes, os mau caráteres foram que criaram o Black Zine lá. Ah, saíram, saíram, saíram. Falei bem. Saíram, saíram de lá e montaram esse no Brasil. Na verdade, não saíram, né? Vamos botar que eles foram convidados sempre. Convidados a se retirar, entendi. Exatamente. Entendi. Pô, e o maneiro, você falou que vocês têm 36 cinturões, 39? 36. Por volta em 36. 36 cinturões. E você falou que a América é o Top Team, mas não tem distinção de país, né? Tem brasileiro, tem americano, tem russo. É uma área completamente internacional, dizendo assim. Eu tenho russo, japonês, chinês, polonês, brasileiro, tem tudo. E ele precisa, pelo menos, residir nos Estados Unidos para poder estar treinando com vocês sempre ou não? Não necessariamente, às vezes, o UFC, ele te dá um visto de, não chega a ser de residência, de trabalho. Sim. Então, esse visto te dá a condição de você viajar para os Estados Unidos e ficar nos Estados Unidos. Você tem que ter, senão você não tem como lutar nos Estados Unidos se você não for legal. Entendi. Com visto de trabalho, que eu acho que é o V1, V2, é uma coisa dessas. Então, aí, por exemplo, eu moro no Brasil, faço parte da equipe, eu vou lutar daqui a seis meses. Você pode fazer o seu quente lá. Eu vou e fico quatro meses lá treinando com você para poder fazer a luta. Você tem um tempo, né? Eu acho que são seis meses no mínimo. É mesmo? Exatamente. Caraca, isso é maneiro pra caramba. Porque a equipe fica aí, o território fica ilimitado. Vocês não têm limite para... E como é que é a escolha dos... Nunca tivemos. E como é que é a escolha dos lutadores? Hoje em dia é diferente de como era antigamente. A gente tinha uma... Não que a gente não seja porta aberta, dizendo assim, mas hoje em dia já é uma coisa mais seletiva, né? A América Top Team principal, a matriz, é onde eu estou. A gente seleciona, não é qualquer pessoa. Porque todo mundo quer ir. Entendeu? E não tem como você... Por exemplo, eu tenho de 120 a 150 lutadores profissionais só de MMA. A tua fica na... Cocô no Creek. Cocô no Creek. Cocô no Creek. Cocô no Creek. Exatamente. Eu estava procurando. Depois da pandemia, o que aconteceu? Você não tem controle de frequência. E eu não posso ligar para um promotor e dizer, pô, o cara ficou doente. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que eliminar uma parte dos alunos. Ou seja, hoje em dia, na matriz de Cocô no Creek, só tem lutador profissional. Não tem lutador de jiu-jitsu. Não tem outras... Não tem outro tipo de treino. Somente... Não tem para o cara que... Ah, o cara é aprender. Não tem. Não tem. Você tem que ir para outra América Top Team. Você pode ir. Tem outras América Top Team que ensinam. São quantas filiais hoje? Ah, eu acredito que, fora as internacionais, a gente tem Itália, Croácia, Inglaterra, Rússia. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas dentro dos Estados Unidos, por volta de umas 60, 80. Todas ligadas a vocês? Associação, sim. Todas ligadas a vocês. Franchise, né? Tipo, franchise. No Brasil tem? Tem em Curitiba. Estou indo hoje para lá. Caraca. E vocês visitam sempre? Porque deve ter uma metodologia de trabalho, né? Sim. Nós seguimos essa... Logicamente, cada lugar tem uma... O McDonald's aqui tem um tipo de serviço que não é o mesmo. É sim, mas não é o mesmo. Tem algumas coisas que são diferentes. Então, sim. Pelo menos eu dou uma assistência, até porque o Bruno, que é o meu sócio na América Top Team Curitiba, a gente sempre está junto, sempre está conectado. Então, eu sempre tento trazer, entendeu? Essa conexão mais forte ainda. E é necessário. A gente tem um funcionamento de licença dentro da nossa associação. Você tem que ter a licença para abrir. Não é, ah, eu gosto do você, eu quero... Não. Entendi. Você tem que ter. Vocês fazem uma avaliação minuciosa. Exatamente. Tem que... Hoje em dia, sim. Porque não é uma questão até de ser prepotente, nada disso, não. É uma questão de qualidade de você manter. É o nome da tua empresa. Exatamente. É o nome da tua empresa. A gente tem que fazer da melhor forma possível. Uma pergunta de um curioso que jogou bola a vida inteira. Na luta, pelas nacionalidades que você vê, pelas diferentes que você trabalha, que você dá aula, algumas são mais, não sei se eu não vou dar palavras, mas eu vou dizer, talentosas em um certo tipo de luta. Por exemplo, o brasileiro é melhor no jiu-jitsu, o americano é melhor no wrestling, o russo é melhor na trocação em pé. Existe ou não tem essa parada? É do ser humano, é de cada um. O cara consegue ficar bom em todas elas. É todas as coisas que você citou. O cara consegue ficar bom em todas elas. Não é que ele consegue, ele tem que. Ele tem que, para fazer parte da Brasília Top Chain, tem que ficar bom em todas elas. Da América Top Chain. Da América Top Chain, desculpa. Não é que ele tem que, todo mundo tem o seu, como diria isso, uma sua tradição, não é tradição não. Tem as suas características. Porém, quando você faz parte de um time grande, onde tem uma variedade muito grande de estilos, e não é o estilo que eu estou falando, o cara é muito bom nisso, mas de estilos de que você traz com você. Isso é uma contaminação, você respira esse ar do outro. Entendi. Então, o que para a gente é ótimo. O russo tem uma mentalidade que ele traz para o pessoal do jiu-jitsu, do jiu-jitsu traz para o russo. Então, essa troca, ela é constante. Entendeu? Sem dúvida, eu acredito que o russo, por uma questão de cultura, tem um interesse maior. Entendeu? Não é uma coisa que eu posso generalizar, só o russo. Não, tem russo que é muito bom de uma coisa e não é bom de outra. Entendi. Mas a maioria tem essa mentalidade de completo. O cara é bom em tudo, onde você põe, o cara é bom. Como também tem brasileiro, tem muita gente que saiu do jiu-jitsu. Por exemplo, o Marcos Buchecha, que foi campeão 13 vezes de jiu-jitsu. Pô, o cara se adaptou perfeitamente ao MMA. Ele está bom agora, né? Tá, ele está perto de lutar pelo título. Então, na verdade, a melhor explicação é que essa contaminação tira completamente aquele que tem mais do que o outro. Vai equilibrando. E vai exatamente. Você vai... Porque você não tem como fugir disso. Você treina hoje com o russo, amanhã você treina com o polonês, amanhã você treina com o croata, amanhã você treina com o japonês. E isso já é direcionado mesmo, para misturar. É, é para misturar. Porque o esporte é uma mistura. É uma mistura. O nome já diz, né? Exatamente. O Buchecha está treinando com vocês. Com certeza. E como é treinar um cara com o Buchecha? Pô, muito bom. Muito bem. E do primeiro, segundo, é... O que acontece? O atleta de alto performance... Eu não estou falando que os outros não são dessa maneira. Mas o cara que já vem com uma bagagem, mesmo que ela seja naquela área, jiu-jitsu, ele já tem um conhecimento de disciplina, ele já tem um conhecimento de ser um atleta de alto performance. É uma questão de você multiplicar a fórmula que ele traz com você para as outras áreas. Boxe, o taekwondo, o taekwondo não, o kickboxing. E assim vai. O cara já sabe o que levou ele até... Exatamente. Porque qual é o primeiro passo? Qual é a primeira impressão? Pô, bicho. Parece que tudo que você faz, você vai sempre inclinar. Para o chão. Né? Você veio com aquela... Você veio com aquele hábito, né? Aquela essência. Exatamente. E aos pouquinhos você vai encontrando equilíbrio, porque você começa a se contaminar. Você vai treinando com o cara que faz em pé, o cara que faz o wrestling, e assim você vai. Então, como eu disse, é uma coisa que não tem como ser evitada. Que é muito bom. O nosso material humano é de outro planeta. Caraca, muito legal. Falar em material humano, quais são os seus principais cinturões? Quem é? Amanda? Eu não lembro mais. Ah, eu tenho de todos os lugares, cara. Eu tenho o Adriano Moraes, do ONU FC, que vai fazer a revanche agora a terceira vez com o DJ. A Amanda tem... Ela tem duas, né? Ela tem duas categorias. Ela não treina mais com a gente. Ela abriu o estúdio dela, mas ela é completamente a... Formada com o... Exatamente. Eu tenho o Belo Ator, eu tenho o PFL. Meu filho luta no PFL. É mesmo? Teu filho tem quantos anos? Tem 30. Caraca, teu filho tem 30 anos? Nem parece, mano. Exatamente. Mas o cara de sapato que hoje está no BBB, exatamente, tem, ganhou... Treina com vocês ou... Treina o jogador. Sou eu que treino ele. É, você que treina ele. É, o curso do... O que foi a reação da galera? Na nossa cidade do BBB, foi uma coisa muito inusitada. Eu vou te falar, pra gente não foi muita surpresa, não, porque ele é um cara assim, meio... Ele já veio do Tuf, não é? Ele ganhou o Tuf? 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 É. Tuf Brasil? Exatamente, brasileiro. Ganhou. Caraca, mano. E eu achei ótimo pra ele. Eu acredito que esses desafios, assim, mesmo que não tenha muito a ver com o que você faz como profissional. Mas eu acho maneiro. Eu acho uma experiência e uma exposição pra ele muito boa. É, e até pra... Mesmo sem querer, pra equipe, né? Fora o que a gente fica, né? Sacanhando. No WhatsApp, tem um grupo da gente que fica, pô, meu irmão, o cara, pô, o cara vai perder a paciência pra começar a dar. Ele vai pegar alguém e vai botar alguém pra baixo. O quê? Mas é muito maneiro. Eu acho muito maneiro. Que legal, não sei bem dessa porra. Não, o cara tá, eu sei. Eu tento me esquivar da Bing Brown, mas eu não consigo lá em casa, entendeu? O que é mais interessante nesse contexto todo, né? De terem culturas diferentes, pessoas diferentes, nacionalidade diferente, é que todo mundo no final tem o mesmo sobrenome. América Top Team. Você pode ser o russo, não sei do quê, não sei do quê, não sei o quê. América Top Team. A bandeira é a mesma. É, porque o que que acontece? E não é uma coisa que é pra todo mundo. O mais engraçado, se eu posso dizer dessa maneira, é que se você não se adaptar a esse volume, né, esse treinamento cerrado, porque é fácil você ser bom sozinho. É fácil você ser bom na sua academia sozinho. Ninguém é tão bom quanto você. Agora, eu quero ver você ser bom. Eu quero ver o leão ser o leão no meio dos outros leões. Aí a coisa pega. E ali é exatamente assim. Você não olha pro lado, tem um gatinho. É leão aqui, é leão ali, é leão aqui. Só tem nego bom, só tem nego fera, só tem nego conhecido. Vai aumentar o sarrafo, né? Exatamente. Então, mais uma vez, na minha opinião, se você quer ficar bom, se você quer aprimorar, se você quer evoluir, esses lugares são certos. É você ganhar pau mesmo, tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai rir, mas todos os dias você vai melhorar. Então, é necessário. Não, perfeito, perfeito. Quanto mais alto o nível for, melhor. Só não aprende se você escolher, não. Não quero. Ou dar aquela olhadinha e falar... Tem gente, tem lutador conhecido... Eu ia não me botar nunca mais. Tem lutador conhecido que já foi assim, ah, pô, deixa eu fazer uma semana de, chama-se trial, eu não sei como seria isso, tentativa. Sim, sim. Pô, no segundo dia, o cara não, meu amigo, não apareceu, voltou pra casa e falou, não, não dá, não, cara. Pegou um resfriado. Aí o motivo, ele escolhe. Pegou um vento mais fresco. Pegou, aí ele escolhe. Mas tem gente que fala, meu irmão, na parada, não é pra mim. Não é pra mim. Não dá, porque não dá, cara. O nível de competição é muito lá em cima. Não tem, não tem, eles são, os lutadores são competitivos, ele faz parte da tua natureza. Não tem como você falar, ah, eu vou treinar com você porque eu gosto de você. Meu amigo, eu gosto de você antes e depois, no meio ou não. É, a casa não existe rola sozinho. Não tem. E isso é muito legal na luta. Eu vi, eu não sei onde eu vi, os caras fizeram uma luta de MMA e quando acabou, imediatamente o cara que ganhou, ele nocauteou, ele foi lá, ele não foi se desculpar, ele parecia que tava preocupado com o que acontece, parece que ele sentiu o tamanho da porrada que ele deu no cara e ele foi lá tentar acudir o cara. Aí tiraram ele de perto, assim. Esse sentimento é bem contraditório pelo que acontece anteriormente ali, pra ver que os caras são profissionais da luta mesmo. Porque pra gente que não faz parte, o cara acha que você tá fazendo uma porrada ali e foda-se o outro que caiu. E nessas atitudes não é assim. Sabe, é bom passar pra galera isso que existe uma, claro, não sei se entre seres humanos pode existir uma rivalidade ou outra. Não necessariamente você não se preocupa com o outro, por mais que você queira ganhar. A vitória vem em primeiro lugar. Mas isso não faz com que eu tenha que ser desrespeitoso, não faz com que eu não tenha, tá entendendo? É um momento de... Porque, o que que acontece? Se eu nocauteio alguém, eu também tenho, o outro também tem a chance de nocautear. Isso, eu vou, eu quero ganhar. Não é o vou, eu quero. É definido isso. Mas eu não vou ter raiva de você pro resto da vida, eu vou te detestar. Logicamente, tem gente que não, nem se fala antes, nem depois da luta. Não necessariamente, não acredito que é, entendendo? Existe uma preocupação, porque no final das coisas, eles principalmente sabem o quanto custa pra estar ali. 15 minutos de performance, 25 minutos, cara, é uma eternidade. É uma... Não dá pra mim somar, botar num papel e te falar, porra, olha só, durante essas 8 semanas, essas 10 semanas, não tem como você entender. É o que eu falei pra vocês, o cara vive num planeta merda. Ser num planeta merda é meu amigo, é um planeta merda. Eu nem cheguei a treinar tão profissionalmente, mas eu lembro que eu acabava treinando na X-Din, eu ficava no carro meia hora, tendo força só pra dirigir de volta pra casa. Carro com direção automática, você fica meia hora ali. Deve ser muito exaustivo, física e mentalmente, né? E mais ainda. Mais ainda. Mas aí é o que eu falo, né? Onde está a sua vontade? Quando a vontade existe, meu amigo, o sacrifício, ele vira prazer. Tudo isso vira prazer. Coro, vamos falar da... Acho que pelo que eu li no teu... No releasing, dali que você começou a amadurecer a ideia de passar o teu conhecimento. Conta o que aconteceu quando você foi virar, virou, acho que segurança, né? De um dos meus alunos. Dos seus alunos que você teve um problema. Conta pra gente a sua história, por favor. Eu chamo de férias... É período sabático. Férias obrigatórias. Férias obrigatórias. De uma certa maneira, é uma férias sem liberdade, né? Isso. Eu tive um aluno perto do ano 2000, acho que era 1998, 2001, coisa nesse sentido. Já existia a American Top Team? Já existia a American Top Team. Já era? Já era a American Top Team e eu fui convidado. Na verdade, existia a American Top Team, mas existia a American Top Team em Miami e uma em Boca. Sim. Não era ainda uma centralizada. E eu ficava mais em Miami. E eu fui convidado por esse meu aluno. Ele tinha um amigo conhecido, muito, numa situação financeira muito boa, que precisava de um segurança. E que não pudesse carregar a arma, essas coisas todas fora dos Estados Unidos, na Espanha. E como era uma oferta muito boa, né? Viajava pra Espanha, ficava há alguns dias, trabalhava e ia embora. Não nem dias, eram dois, três dias no máximo. No final, pra encurtar, o que aconteceu? Eu tava em casa, 5 horas da manhã, numa sexta-feira. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Bateram na minha porta, 5 horas da manhã, que é geralmente a hora que eles passam pra te transportar. Pra te transportar. Era o departamento de IA. Você já era casado? Com família? Sim, sim, sim. Tinha tudo. E me levaram preso naquela situação. E eu sem saber por quê, o que era, o que não era. Isso numa sexta-feira, já pra criar um clima onde não dá tempo pra você ser solto. O que que acontece? A justiça funciona da seguinte maneira nos Estados Unidos. Não necessariamente eles têm que ver você fazer. Se eles souberem que existe e existe uma investigação, que eles demoraram dois anos pra mim vir me pegar. Porque o que que eles fizeram? Quando aconteceu o caso, eu também não sabia, eles queriam ter certeza de que eu não estava mais envolvido daquilo que tinha sido dito. que seria ser um bodyguard dele, né? Ser uma segurança dele. E na verdade eu nunca vi nome, eu nunca vi outras pessoas, eu nunca tive... A minha era... Ele ficava num andar no hotel, eu ficava num outro... Olha só, eu vou numa reunião. Também vou com você. Ficava do lado de fora, ele entrava na reunião, de terra, na gravata, ia na reunião, saia aí no banco, voltava. Nada de que eu pudesse falar, pô, eu vi. Com isso, não quer dizer que eu não tivesse a responsabilidade de querer saber mais sobre o que que estava acontecendo. Só que, como eu estava ganhando bem, às vezes você... É, tô ganhando bem, que mal faz, né? Eu não tô vendo nada acontecer. Exatamente, nada que me chamasse a minha atenção. Como eu falei pra você, nesse dia aconteceu, vieram me buscar, acabaram me contando. O que que aconteceu? É... Ele tinha sido preso antes de todo mundo. Ou seja, geralmente os casos começam com as pessoas de baixo. E vai chegando até o mandante. Nessa vez foi o contrário. Eles pegaram o mandante e foram descendo. E ele, com a intenção de ser... Como é que se fala isso? Premiado é o quê? Lelação premiada. Lelação premiada. Ele se virou contra todo mundo e virou uma testemunha do governo. Então, todo mundo estava sendo... Todo mundo estava sendo acusado. Eu estava sendo acusado por ele. Aconteceu isso no caso da FIFA. Que prendeu todo mundo lá na Suíça. Começa com um brasileiro, que ele sabe fazer parada de piano. O cara estava até doente, que é o Ávila. E aí o Ávila estava fazendo tratamento. Já estava com câncer, alguma coisa. Vai ficar preso. Não, não. Então eu entrego. Entregou todo mundo. Exatamente. O que aconteceu? Na minha conversa com a promotora, isso aí já me levaram, me soltaram para um espaço de 2000, em 2004 eu comecei a sentença. Eu não poderia jamais entrar num conflito com o governo. Por quê? Primeiro de tudo, toda vez que você tem um caso, e isso aí é uma coisa que funciona nos Estados Unidos de uma maneira inacreditável. O americano não se incomoda de esperar. Ele espera. Um, dois, três. Quando ele vem para pegar você, ele vem para pegar você. Ele não vai agir de uma maneira impulsiva. Ele espera, ele vai observar, ele vai estudar, ele vai investigar. E quando eu tive essa conversa com ela, ela falou, olha só, eu sei exatamente o que você fez, o que você não viu, isso e isso e aquilo. Porém, você faz parte, era uma rede. Ele, na verdade, criou, chama-se um processo capital. E se eu saísse desse processo, eu poderia arrumar um problema maior para mim, em sentido de que eu seria julgado separado de todo mundo. Para mim, numa questão de tempo de sentença, fazia mais sentido eu ser julgado como todo mundo. Com todo mundo, não como todo mundo. Enfim, ela me ofereceu 59 meses. 59 meses, falta um mês para cinco anos. Com a condição do seguinte, se eu lutasse, se eu brigasse com eles na corte, que eu também poderia fazer isso porque não tinha absolutamente nada. Não tinha uma foto, não tinha um telefonema, não tinha nada. Existia o que ele comprou uma passagem, a passagem foi entregue para mim, mas mais nada. que, com certeza, eles iriam fazer eu ficar preso dez anos. Não preciso ser muito inteligente para fazer uma soma de 59 para 160. Você não pediu descontinho, não? 120, desculpa. Descontinho. Você está nos Estados Unidos. Mas eu tive desconto. Eu tive desconto. Tem período de promoção? Não, não, não. Enfim, rapidamente dizendo, a minha primeira experiência, pelo fato de eu era muito conhecido nos Estados Unidos como lutador de MMA, peso pesado, campeão, etc, etc, etc. Então, o sistema penitenciário não me vê como uma pessoa, ele me vê como um high profile, como um profile alto. Uma pessoa que é especializada em alguma coisa, ainda mais em luta. Em luta, no ambiente. Tanto é que advogado, piloto, médico, todo mundo é um high profile, porque você tem um conhecimento maior. Sobre uma coisa específica. Exatamente. Resumindo, minha primeira entrada, depois da sentença, foi para a solitária. Eles me avisaram aqui. Olha, não, você vai ficar aqui na solitária por dois, três dias e depois a gente vai te transferir para a General Population, que é o geral. Não é geral que você fala, não. Nem esse nome, né? Onde fica todo mundo. Sim. O pavilhão central, sei lá, como que seja. E isso era um prédio em Miami, que existe até hoje. De três dias foram para uma semana, de uma semana foram para três semanas, de três semanas foram para um mês, dois meses. E não tem contato com ninguém. Com ninguém. Quatro meses na solitária. Solitária você tem direito a banho de sol ou nada? Geralmente o banho de sol é, por lei é 23 e 1. 23 horas preso, uma hora de banho de sol. Sim. Eu não tive banho de sol. Não tive banho de sol. Não. Sabe por quê? Eles queriam, na verdade, mandar mensagem dizendo que os donos da parada ali e do local eram eles, entendeu? Porque a imagem que eles receberam, a impressão que eles tinham de mim, era de brabo, né, cara? Porra, o cara é o... Inclusive, os próprios guardas, os próprios carcereiros, os caras eram meus fãs, assistiam minhas lutas. Paravam na porta para conversar comigo de luta. Pô, meu irmão, mania, não sei o quê, papapá, e sem poder. Então, eu entendi essa intenção na mesma hora, né? Depois de duas semanas, eu falei, meu irmão, e eu vi a gente subindo e descendo, subindo e descendo. Falei, então, a parada é comigo mesmo. Tranquilo. Volto na escolha. O que eu podia fazer? Ah, gritar, chorar, bater na porta, entupir o vaso. Flexão, polichinelo, leitura, dormir e comer. Flexão, polichinelo... Essa leitura do próprio presídio, tinha lá? Você tinha essa opção? Pelo fato de eu ter uma certa... Eles caras terem uma certa... Não uma amizade, mas uma admiração. Uma admiração por você. E saber de tudo, os caras traziam livro para mim toda hora. Pô, que maneiro. Mas era livro de qualquer livro. Eu não podia escolher. Era romance, era isso ou aquilo. E eu também não estava preocupado. Eu queria ocupar meu tempo. Depois disso tudo, eu fui transferido para um lugar melhor, né? Mas foi uma jornada que a minha maior... O meu foco estava em como resolver o mais rápido possível, da maneira mais fácil. Estudei lá dentro, fiz cursos que diminuíram minha sentença de 59 para 32. Quase entre 32 e 36. Eu tive um benefício muito grande, muito bom, de ir para a meia-casa, que é justamente a transição da prisão para a sociedade. E fora isso, foi o que aconteceu. E a tua família, cara? Não conseguiu ver? Não, consegui ver algumas vezes, né? Até porque divido a minha... A minha... Não a minha falta de reação, mas a minha tomada de responsabilidade e não fazer com que o governo gastasse dinheiro para a gente bater na briga de... Eu provo, não provo, provo, não provo. Entendeu que eu não... Que eu estava ali, que assumi a minha responsabilidade, independente do que eu sabia ou não, se eu era certo ou não. A parte, a verdade é que eu tenho a responsabilidade de procurar saber no que eu estou me envolvendo. E não me transferiram. Geralmente, os caras transferem o outro cara lá para o outro lado dos Estados Unidos, vai para a Califórnia. Se tu é de Miami, tu vai para a Califórnia. Ah, existe essa... Existe, lógico. No sistema federal, meu amigo, se você cria uma bronca com os caras... Não foi do Estado, porque você era uma parada internacional, né? Internacional. Então, tudo foi nos federais mesmo. Nos federais mesmo. Então, existe assim, eles transferem você para você já não ver a tua família mesmo. E não tem como. Não é questão de estar certo ou errado. Naquele momento, naquela época, naqueles anos, ou seja, a sua sentença, você pertence a eles. Não tem a chave que está na mão deles. Não tem essa... Não tem ai, ai, ai. Não tem mimimi, mamãe, papai. Não tem nada disso. E eu, por uma questão de escolhas, né? Eu sempre tive um ótimo comportamento. Eu sempre tive uma postura, né? Porque, como eu disse, a minha intenção era de pago o que devo, minha responsabilidade, mas eu quero voltar para casa rápido. O que é mais interessante de tudo isso, e de uma maneira que eu não quero passar com uma arrogância, é que, justamente, eu estava aqui, eu fui para debaixo do cocô do cachorro. O cocô do cachorro era melhor do que eu. E eu tive muita gente, não só amigos, mas família, que, pô, meu, acabou a sua vida. Aquele suporte que você acha que você vai ter e você não vai ter. Os amigos, então, né? Pô, acabou para você. Entendeu? Tipo assim, tu virou um merda. Era opinião e eles também te trataram como tal? Os dois. Os dois, era uma opinião e um comportamento. Exatamente. E eu sempre tive essa, eu sempre tive esse comportamento meu independente. Eu sempre fui dessa maneira. Tanto era a minha viagem para os Estados Unidos, todas as coisas que eu fiz até hoje na minha vida, eu sempre tive esse entendimento, eu aprendi, ou eu prestei atenção, como eu estava dizendo para você, você só, aquilo só te incomoda, se você deixar, né? Se você permitir. E eu não fiz e não faço nada até hoje em relação de provar alguma coisa para alguém. Forma alguma. Aquela palavra certa, eu estou cagando e andando. Agora, comigo já é diferente. Eu já me tomo, eu sou o meu primeiro desafiador, eu sou a pessoa que eu tenho que me superar. Aí sim. Então, apesar de escutar, de saber que eles tinham a sua opinião e era da maneira que muita gente, porra, meu irmão, acabou para você. Você não, porra, você vai ser, sei lá, o que você vai ser. E eu sempre naquele pensamento, meu irmão, senta e assiste, porque a porra vai virar. Sempre tive. Eu, todas as batalhas, todos os momentos, eu falei, meu irmão, é eu, myself e I. Em português, é eu, comigo e comigo mesmo. E caía para dentro, sempre caía para dentro. Quem cuidou da América? Ah, ficou o meu sócio, o Dan Lembre, cuidando da América Top Team. E a gente tinha convidado um outro sócio que hoje já não faz mais parte. Então, eles ficaram tomando conta. Como eu disse para você, foi, na verdade, não foi uma parada, foi uma pausa. Eu saí, desapareci por uma pausa. Entendeu? Que, na vergonha, eu entrei no começo de 2004, saí no final, perto de 2006, 2007, lutei. Saiu, não lutou. Eu comecei a treinar na minha casa e eu falei, meu irmão, a única coisa que eu quero fazer é lutar. Em 2007, eu me despedi do MMA com a minha última luta, profissional, mas eu já, eu saí direto, praticamente direto, já entrando num camp para mim lutar. Caraca. E aí, ganhou? Ganhei, lógico que ganhei. Gostei, lógico que ganhei. Quem é o Kona, antes e depois, o que mudou? Você. Eu acredito que mudar, a gente não muda. Eu acredito que a gente aperfeiçoa, a gente desenvolve, a gente amadurece. Porque, você sabe aqueles casos que você, e a maioria das vezes é mais em relação à decepção. pô, mas eu não sabia que o cara era dessa maneira. Aí, a gente, a gente se decepciona porque acha que aquela pessoa mudou. Ninguém muda, a gente melhora. Eu não sei se melhorar seria uma mudança, pode até ser, mas eu acredito que a sua essência de quem você é é exatamente da mesma maneira. E eu, no Kona de antes e no Kona de hoje, completamente mais maduro. As minhas ideias, o meu comportamento, a minha postura é mais madura. eu acredito que não é uma maneira legal de eu fazer, de dividir a minha experiência, ou as coisas que eu passei. Não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação. Eu acredito muito que o ser humano tem que ter essa iniciativa. Você vê que eu não falei que eu acho, eu não uso essa palavra. Eu acredito que ele tenha que ter essa iniciativa de se conhecer melhor, de acreditar nele mais. porque a gente vive numa sociedade completamente que desacredita. Eles convencem você a desacreditar. E você acaba pelo fato de não se conhecendo entrando nessa história. Você compra essa história. E às vezes você é quase que de graça e você acha que essa história é a sua história certa. A gente volta naquela essência. A simplicidade da vida ela só é, ela só deixa de ser simplicidade porque a nossa tendência é de complicar. a gente quer complicar. A gente não quer ser simples. E se você para pra pensar bem é simples. Não é complicado. Eu vi um trecho de um filme outro dia mencionando assim que era com eu esqueci o nome do lutador de boxe, cara. Era um documentário sobre a vida dele. Eu vou lembrar. Onde perguntaram pra ele sobre a simplicidade. Aí ele falou assim não é tão simples. Eu falei assim como assim não é tão simples? não é tão simples como a vida parece ser porque é dessa maneira que as pessoas falam pra você. As pessoas convencem você e dizem pra você que não é simples. E é tudo uma mentira. Porque se você fala pra mim Conan depende de quem o teu sucesso depende de quem a tua caminhada depende de quem a tua jornada. Do Zezinho? Do Luizinho? É só de você, cara. Se você é o dono do teu sonho você é o dono da tua jornada o que você tá fazendo com você te questionando a tua capacidade? Então eu sou completamente contra isso. Trilhões de vezes contra isso. E não é porque eu me acho especial. Não tem nada de especial. Tem de certeza. Tenho completamente noção, condição conscientemente que é dessa maneira. Só que pras pessoas que não tem conhecimento de si não tem autoconhecimento eles não tem uma consciência clara é mais fácil eles puxarem você pro time deles convencendo você do que na verdade falar pra mim meu camarada só depende de você. O que você tá fazendo? Eu não vou ganhar luta por você. Eu posso estar no teu córnea mas quem luta é você. Isso em todas as outras áreas não é só na luta que na verdade o lutador verdadeiro não é o lutador de MMA não é o lutador de Vale Toda isso é uma parte o lutador verdadeiro é o lutador do dia a dia acorda às quatro da manhã vai pro trabalho condução tem necessidade mas o que que ele tem o que é que ele tem nele que os outros não tem? O que que faz ele ser diferente? Ele gosta da condução sendo amarrotado ele gosta daquela eu durmo três horas da noite ele gosta disso? Ele não gosta ninguém gosta disso só que a vontade dele de alcançar o objetivo a meta o sonho dele é trilhões de vezes maior do que qualquer outra coisa que possa incomodar ele simples assim e o cara que quer faz com sorriso no rosto ele não faz por obrigação ele não faz por opção ele faz por paixão ele come merda toma xixi todas as coisas que a gente sabe que um sacrifício que existe num sonho que é completamente parte do processo de vencer porque isso é uma coisa que a gente gosta de fazer é o pacotinho do sucesso ah, isso aqui eu não quero isso aqui eu quero você não tem como a vida não negocia com você aonde foi aonde está alguém que conseguiu negociar com a vida em sentido de concretizar seu sonho e ela é assim você quer? quando você parou para pensar para responder ela então você quer? ela já saiu ela saiu de você você já perdeu oportunidade e nem sabe que você perdeu mas ela está indo nele e é dessa maneira o preço é esse você quer pagar? ah seis horas da manhã ah, eu posso acordar já foi no outro e essa é o que a gente é a maneira que a gente vive né parece que o Nata tem razão parece que a culpa é dos outros a gente terceiriza a culpa sempre é o outro é o outro é o outro não é o outro cara responsabilidade sua a vida é exatamente na minha concepção como um carro está aqui a chave dirige você quando tu começa a cagar as coisas arrança o sinal não para isso aqui ela fala peraí senta aqui no passageiro deixa eu dirigir aí você não satisfeito começa a perturbar começa a ligar a música alta começa fala meu camarada muda para o banco de trás você não está preparado para isso e exatamente dessa maneira até você voltar a dirigir outra vez quem sabe sim talvez não realmente já ia falar inglês agora exatamente pode sair o maybe not cara a ideia peraí peraí ele saiu da prisão pegou o cara de porrada quem foi o Felizardo eu só fico imaginando o cara da Soledad viu a gente fez bem quem foi o Felizardo que nervoso fazer bem não foi fazer bem não mas veja só é aquele negócio naquele momento eu tinha eu escolhi uma eu escolhi uma opção ou a outra ou eu ia tocar o zaralho mesmo ia me prejudicar porque eu queria falar não você não vai ficar aqui quatro minutos não você vai ficar aqui o tempo todo ou então falar meu irmão na hora que os caras quiserem eles me tiram eu não tenho a chave é isso aí aí eu fiquei quieto lá fazendo minha leitura na boa a ideia quer saber quem foi o Felizardo aí depois ele quer saber quem foi qual foi a luta que você fez contra quem contra quem quando saiu do presídio o primeiro nome dele é Ivi o segundo nome dele eu não consigo lembrar americano americano por que a luta por que a decisão eu não pegaria não não mas veja só o cara saiu do presídio eu entendi eu entendi que você quis somar a agressividade com a carência do tempo não tem nada a ver não era a questão da paixão que eu tenho pela luta de ser o primeiro encontro e o tempo que você ficou fora daquele tempo exatamente não daquela vou fazer contra alguém pra pagar a conta não foi por isso não porque você teve um período um campo muito longo você treinou fisicamente eu poderia não estar no meu melhor cheio mas de cabeça a mente estava voando baixo e aí faz diferença eu fui atleta profissional como você e quando a mente está boa e o corpo está mais ou menos pelo menos no meu esporte como era coletivo você conseguia ir muito bem o contrário não funciona você muito bem fisicamente e o mental na merda uma hora você vai fazer uma merda que vai colocar em cheque ou todo o processo ou o seu eu não sei como é que é com você eu posso estar errado porque o único esporte que eu pratiquei e pratico até hoje é o MMA mas eu acredito que em geral o que comanda é a cabeça sabe quando as pessoas falam assim 10% disso 90% daqui meu amigo você contatou completamente errado é 150% a cabeça 150% no MMA se você estiver com a cabeça muito foda e fisicamente mais ou menos a chance de você vencer é maior o negócio é que você não vai estar fisicamente mais ou menos se você está forte na cabeça mas vai estar forte também entendi entendi não tem muito eu falo de preparação mesmo assim com certeza porque você vai se preparar você não vai você vai quando eu falo forte de cabeça é um forte de consciência você sabe você sabe como você está preparado consciência do que você tem que fazer exatamente daquilo que você tem que fazer para você chegar onde você quer chegar entendi então eu tenho certeza absoluta que é 150% em tudo que você faz exatamente tudo aquilo que você pensa é aquilo que você faz aquilo que você é não tem MMA vida advogado médico como você quiser chamar aonde você quiser ir qualquer tipo de atleta e um exemplo que eu cito no livro também no mestre de você eu trago alguns atletas de alta performance como o Michael Phelps uma história interessante a dele ele foi para todo mundo sabe quem é o Michael Phelps nadador ele foi para as Olimpíadas e ganhou sete medalhas de ouro ele bateu um recorde na primeira Olimpíada dele e ganhou tudo aí você pergunta meu irmão o cara tem quantos pulmões? três? tem como é é calra? tinha um motor de boca guelra 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 eu falei o que? galra horrível relaxa ele tem um pé grande tem um mão grande não aí ele vai para a segunda Olimpíada varre tudo vai na terceira ele ganhou uma quantidade de medalhas que acredito eu posso estar errado que ninguém ninguém na história das Olimpíadas vai conseguir ganhar não vai simplesmente ele foi e metralhou todo mundo a pergunta é por que? sorte? sorte? pô então se ele tem sorte alguém está faltando sorte alguém está com muito azar porque ele tinha muita sorte alguma alguma especialidade física alguma coisa nele? não uma explicação rápida quando todo mundo estava nas festas todo mundo estava com a família ele estava na água todo mundo estava curtindo ele estava na água ele fez uma soma durante um ano de quantas horas ele ficou mais na água do que os outros nadadores acho que 250 horas mais na água do que todo mundo aonde que está sorte nisso? e por que que ele voltou quando ele já sabia que na primeira o negro já não ia passar nele ele não ia passar ele não está preocupado com que negro com branco com preto com amarelo não está preocupado com isso ele está preocupado que eu tenho que ganhar de mim é aí que mora é onde mora a história como o Bolt 20 anos para bater o recorde cara 20 anos é uma idade de uma pessoa 20 anos para bater um recorde como o dele para baixar um número para 9 ou 8 sei lá o que que é mais ou menos não sei segundos que valem segundos que valem anos segundos que valem anos segundos que valem anos então por que que a gente se nega de ver isso cara onde está a sorte quando o cara fala para você você tem sorte porra nenhuma meu amigo não minimiza minha parada não eu tenho vontade eu tenho eu tenho foco eu tenho tá entendendo eu tenho disciplina não tem porra nenhuma de sorte aqui porra eu quero ter sorte para ganhar na loteria aí é sorte jogando dado jogando dado tem sorte e assim mesmo se eu jogar dado eu quero ganhar mesmo com a sorte quero ganhar entendeu então eu acredito que é a cabeça mesmo quando você não sabe esse é um exemplo é muito bom de o cara que não tem limite o que que é o limite para você lógico eu não vou falar para você que o cara vai nadar quando ele tiver 70 ele vai competir contra os caras de 20 não é isso que eu estou falando mas por que que ele não parou quando ele podia falar não parei ninguém mais vai correr atrás de mim ele falou não 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 segunda terceira vez estou lá então o limite é o que a gente voltando ao assunto da cabeça isso é um ótimo exemplo o cara tem a cabeça no lugar ele sabe quem ele é ele sabe o que que ele quer ele tem ele sabe sabe vou cair a ideia de você escrever o livro surgiu nesse período que você ficou no não não surgiu depois ou antes não eu já venho anos trabalhando isso é até interessante mencionar que eu nunca fiz uma nota eu nunca fiz uma eu nunca fiz uma anotação eu nunca fiz escrevi nada em lugar nenhum foi na verdade cabeça guardando sem contar muita coisa eu já estou no meu terceiro livro eu já tenho um segundo que eu fiz três semanas depois que eu acabei o mestre de você não está guardado já saiu do forno está guardado eu não vou esperar um pouquinho porque eu acredito que o mestre de você tem muita coisa para mostrar para dizer para dividir mas já estou no meu terceiro já está escrevendo o terceiro você mesmo que escreve não, não, não eu tenho um eu tenho um Ghost Rider que foi engraçado o nosso encontro Carlos Neves excelente parceiro não posso deixar de mencionar ele porque você entender a cabeça de uma pessoa que não tem uma nota não tem uma referência porra você tem que ser tem que ser outro louco e foi a primeira pergunta que ele fez para mim na nossa primeira reunião me mostra me manda para mim as suas referências aonde está se tem algum nome alguém que você leu eu falei para ele não não tem eu falei mas da onde que tu vai tirar o livro eu falei da cabeça está aqui aí já entreguei para ele eu quero esse título esse capítulo sobre isso 10 capítulos da maneira eu formulei e fui aí passei acabamos o mestre de você passou 3 semanas eu liguei para ele falei e aí vamos voltar ele falou para onde eu falei quero escrever outro livro cara eu tenho não é uma sequência você pode ler os 3 você pode ler os 3 livros em sequência ou você pode ler separado eu falei aí a maior preocupação dele foi uma coisa que eu achei muito legal ele falou cara a gente tem que ter essa preocupação de não achar que um vai ser a cópia do outro eu falei não se preocupa com isso de forma alguma outro objetivo outro tópico outras experiências outra outra approach seria uma outra maneira de me aproximar e começamos a escrever 3 semanas tipo assim eu dei um apaguei tudo o mestre de você logicamente que existe as características que eu menciono sempre autoconhecimento consciência clara mas o segundo já é mais nas influências naquilo que influencia a gente naquilo que a gente aceita nas permissões que a gente dá para as pessoas explica de novo dentro desse contexto o que você chama de consciência clara acho que é legal para a galera que está vendo a consciência clara é justamente a visão que você tem de o que é o sacrifício ele quando ele quando ele quando ele quando está no mesmo nível que o autoconhecimento que vem primeiro você tem que se conhecer para saber quem você é para onde você vai como você vai e a consciência clara traz para você a nítida visão clara de quanto vai te custar que esse na verdade é o nosso é o nosso maior a nossa maior pergunta eu quero morar na mansão mas eu posso pagar um preço da kitnet não para morar na mansão você tem que pagar o preço da mansão da kitnet é da kitnet todos nós temos essa tendência que a gente escolhe de querer o resultado sem passar pelo processo aí você vai falar então também me fala mais do processo o que que é o processo o processo é quando você tem uma dentro da consciência clara uma consciência otimista eu sei que vai ser uma merda eu sei que vai chover eu sei que vai ter lama eu sei que eu vou cair eu sei que eu vou escorregar eu sei que todo o planejamento que eu possa fazer no dia anterior não pode vir a não acontecer no dia seguinte e ela te dá essa consciência ao ponto de que cada vez mais que você tem essa consciência menos você se preocupa em sentido não é você não se preocupar mas não te para por nada o que aconteceu o que aconteceu faz parte eu não sei se vocês podem dar um exemplo me fala assim eu tive um sonho eu tive uma meta meu amigo foi foda de conseguir isso como é que você fez? aconteceu exatamente ao pé da letra como você tinha planejado lógico você nem precisa responder porque eu sei que é logicamente que não todas as vezes que você dorme um dia antes você tem um planejamento você faz um planejamento amanhã eu vou acordar tal hora vou fazer tal coisa tal horário sempre acontece exatamente da mesma maneira exatamente como você planejou o cara que tem uma consciência clara ele sabe que essa não que ele queira que não aconteça entendi mas a consciência clara ele diz meu camarada se ajusta continua essa é a consciência clara você vai veja só o que as pessoas acham que não é normal é normal para um grande sonho para uma grande meta exige o que? consciência clara porque meu amigo você constrói um prédio com um tijolo não os pedreiros o dono não vai ter chuva não vai ter problema lógico que vai ter problema só que a gente se pega exatamente aonde a gente se nega que não vai ter a gente acha que não vai ter vai ter meu amigo 300 milhões atrás de você meu camarada não foi um só não 300 milhões vou botar na minha bio do Instagram 300 milhões atrás de você 300 milhões atrás de você eu vou escutar esse malandro falando isso agora o tempo todo que é campeão de alguma coisa já aconteceu você foi corner em uma cacetada de luta já aconteceu de você ter uma luta que seu atleta que se empenhou se dedicou perdeu os dois rounds e tem um último né o cara já tomou um pau nos dois você conseguir motivar você conseguir falar alguma coisa pra ele tirar aquela força dele interior já teve não tem porque além disso tudo o cara tá cansado fisicamente também perdido eu vou citar uma rápido você me perguntando eu lembrei do assunto eu tenho um peso pesado chamado Marcelo Gomes ele inclusive tá um belator um excelente peso pesado a última luta dele foi contra eu não me lembro o nome do oponente mas com certeza não diretamente mas indiretamente o evento que iria que seria mais interessante deixa eu botar essa maneira que o oponente ganhasse ele completamente não só perdeu os dois rounds como abriu a testa daqui a aqui ou seja essa parte da sobrancelha quase que ficou virada pra baixo no segundo round pararam a luta veio o médico na minha frente no meu córner e eu perturbando não tá bom deixa aí deixa aí ele sangrando parece que a torneira tava aberta e eu falando com ele e o cara meu irmão forte pra cacete pegou ele no primeiro round já pegou ele ele levantou um peso pesado pegar um outro peso pesado e levantar de uma pegada do chão essa luta tá no belo à toa enfim senta no segundo pro terceiro quando ele sentou e botou a mão na perna cansado sangrando primeira coisa que eu falei e eu desci a ladeira no palavrão levantei o queixo dele porque eu comecei a falar com ele ele tá assim eu peguei e levantei a cabeça dele e falei seu filho é da puta você veio aqui pra fazer o que? a gente vai sair daqui derrotado você vai levantar a bunda desse banco não teve respiração não teve destrução não teve foi filha da puta pra baixo vou te pegar no vestiário te rebentar eu vou te enfiar porrada se você não ganhar aí ele eu falei fala pra mim eu não quero que você balance a cabeça eu quero que você olhe pra mim no meu olho e entenda do que eu tô falando com você se o senhor eu falei ou fala outra vez você vai levantar dessa porra desse banco e vai ganhar do cara eu não quero saber como tu vai fazer se vira fecha a porra vai ser porrada agora a Vera não vou parar a luta porque você tá sangrando meu amigo desci porra eu fiquei uma arara meu amigo porque ele manda uma mensagem você chega aqui bota os braços abaixa a cabeça o teu adversário tá fechando o saco eu tinha mais dois coaches comigo dois treinadores ali os caras me olhando com o olho desse tamanho tu falou pô meu irmão nessa hora tu me dá esse expor eu falei meu irmão eu tive que pegar na alma dele eu tive que entrar lá e falar resgatar o cara tu veio pra fazer o que aqui tu vai deixar o cara tá olha pra ele olha pra ele levanta e ganha o cara foi entrar foi dar um chute ele agarrou a perna botou o cara pra baixo o cara cansado morto eu já não tava mais aguentando pegou as costas e ganhou a luta ganhou 17 pontos na cabeça mais do que a loteria esportiva eu tenho uma eu tenho uma é como se fosse meu filho é como se fosse meu filho a descarga eu não tava lá mas a descarga de energia de um fato desse daí com certeza com certeza até porque o que que acontece eu não sou esse é uma característica minha eu não vou entrar em 300 mil instruções com você durante a luta porque você teve 3 meses pra treinar se você não aprendeu a porra do que você tem que fazer durante a luta alguma coisa tá de errado muda de trabalho ótimo então ali é um momento de descanso é um momento de relaxar é um momento de você poder você vê as vezes acontece já embolando tudo quando um lutador senta tem 3 treinadores reposição de 25 mil 35 mil 27, 28 cara você tá numa rotação tão grande que é que nem o carro de corrida você não vê o carro de corrida parar no pit stop e ficar acelerando o que que ele faz? para desliga ele completamente desliga põe a gasolina muda o pneu muda o óleo ele não fica aquela todo mundo numa correria sim mas não existe o carro acelerador não botou tudo trocou tudo a gente segue na corrida e é dessa maneira porque se você tá nesse giro tão alto se eu pegar você e aumentar o giro mais ainda você acaba fazendo 6 minutos não 5 1 minuto de descanso foi pro brajo e o cara que foi inteligente fez 5 minutos então ele tá 1 minuto na tua frente aonde aonde tá o sucesso da vitória na luta do MMA dizendo assim você ter controle você ter raciocínio você ter inteligência que não adianta você saber se você é ótimo lutador se naquele momento você não tem raciocínio aonde tá a cabeça você tem que ter esse momento e é muito mais a parte do treinador na minha opinião de trazer você traz você tanto pra um lado como pro outro tanto pra calma como pro esporro você tem tem que ter não tem como e tem que ter essa consciência é importante você ter da instrução sim também acho mas não tanto você já treinou cara você já não é tua primeira luta é mais interessante às vezes é você dar uma 30 segundos de respiração pra ele calma deixa o cara voltar que parece que ele saiu pra outro planeta aí você tem que trazer ele de volta exatamente assim e aí tu lembra o planeta merda você tava no planeta merda você tava no planeta bem melhor agora tá bom exatamente acontece sim acontece eu como treinador eu não admito falas necessárias de necessárias no córner tua mãe tá assistindo teus filhos estão assistindo eu mando embora sai daqui vai embora já aconteceu também eu tive várias situações de falar cala a boca e sai daqui me espera ela me deixe eu acredito que como eu sou convidado a participar de um sonho eu tenho muita responsabilidade na minha parte não é só bater no céu e falar pô você é o cara você é isso você é aquilo não eu não sou um treinador que eu faço isso eu sou um treinador que eu elogio mas eu também te como fígado eu paro o treino já parei vários treinos e falei que porra que você está fazendo ah não interessa não é isso não é dessa maneira porra não tem é a realidade cara se eu não faço agora o que acontece lá na hora a mesma coisa é isso aí o treino é justamente pra você fazer a palavra já diz treina repetição é como se você estivesse montando o teu raciocínio logicamente que não é exatamente como você treinou existe mas você se adapta então tem que você tem que ter essa você tem que ter até uma maneira de imposição eu acredito que os treinadores tem que ter essa visão entendeu é muito importante que no final você não é um você não está na audiência eu não estou sentado ali para assistir você lutar eu não faço parte dos 20 mil não se não são 20 mil treinadores negativo e acontece uma pergunta muito interessante em relação a nada a isso quando eu faço o córner no meu filho e esqueci disso que é uma perda porra não é não é não é não é diferente o cara bater no teu filho não porque o meu filho bate nos outros também chega essa parte bate no filho dos outros essa parte é boa o que acontece o que não acontece pode ser personalidade pode ser característica pode ser eu não sei pode ser tudo no momento que o meu filho está treinando é uma coisa que eu falo para todo mundo quando você faz parte da vida do teu filho onde ele pratica o esporte você leva ele para a natação já é maneiro para cacete você fazer você não é o treinador dele mas você faz parte da vida dele nessa fase eu não faço parte eu sou treinador do meu filho é muito mais do que fazer parte ele escolheu por vontade própria nunca foi você vai ser lutador porque eu sou o Kona você tem meu sobrenome jamais nunca fiz nunca faria a escolha dele foi dele quando ele luta o que ele precisa ali ele precisa do pai ou ele precisa do treinador treinador precisa do treinador cara sou eu que treino sou eu que vejo sou eu que com os outros treinadores não tem é maneiríssimo é muito maneiro mas eu completamente calo o pai falo cala a boca não fala porra nenhuma e entro com o treinador depois ganhou sou paizão mas na hora da luta na hora que está sendo executado o trabalho é completamente 100% o treinador sem qualquer emoção sem qualquer emoção e é importante você ter essa que parece ser a ligação amorosa é meu filho ele foi aquele de um segundo que saiu correndo contra 300 milhões é o filho e é o campeão é o campeão exatamente mas não não fico não digo isso assim eu quero ser melhor não eu conheço a necessidade de um e do outro naquele momento é treinador ele precisa do treinador dele ele precisa dos outros treinadores dele então não é a emoção ela tem que ser muda e a parte racional tem que ser ativa você dividir isso daí é foda porque eu já vi de médicos cirurgiões que não operam mas isso acho que não pode não pode mesmo não pode mesmo não pode mesmo eles não podem mesmo cara acho que eu queria ficar aqui até amanhã estou aprendendo pra caralho mas enfim a gente tem uma ele tem uma viagem pra Curitiba tem que viajar galera mestre de você lançamento do livro lá em Curitiba onde vai lançar pra galera de Curitiba que tá pra gente aqui pode mexer fica à vontade fica à vontade eu lancei aqui é eu lancei aqui no Rio dia 20 que foi um dia antes da luta e deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui teve algum lutador da América que não estou no UFC daqui eu tinha um de stand-by vai ser exatamente aqui na Curitiba galera de Curitiba lançamento do livro mestre de você que eu vou comprar que eu vou ler de qualquer jeito na rua 15 de novembro 950 centro de Curitiba que horas hoje hoje não amanhã 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 dia 27 às 19 horas galera só pela sinopse pelo papo que a gente tá levando aqui eu vou ler o livro espero que vocês tenham a consciência a consciência clara de ler o livro também ele tá na Amazon acabei de ver aqui ele tá se você for no meu no meu bio no Instagram você vai vai pegar todas as informações já tá aqui já botei o carrinho de compra eu acho que no lançamento é mais barato do que agora na fase de lançamento perfeito já fechei aqui já comprou? já você já comprou depois eu venho aqui e autografo pra você lá foi aqui até quando? ficando no Brasil até quando? semana que vem até semana que vem? eu tô aqui desde do dia 12 tá na hora de voltar tem que voltar porque você sabe que pai e mãe saem de casa pai e mãe saem de casa o negócio tão fazendo festa porra um pai como você ia fazer festa na cara do vizinho mas eu falo isso em relação aos lutadores meu filho já sabe bem pra galera mesmo que é fora tem uma luta que você viu e falou cara essa luta foi uma das lutas mais feras que eu já vi na minha vida tem várias dá pra falar uma luta pô lancei o meu pai e o pai que a luta foi foda foi técnico os caras venceu o fulano mas podia vencer qualquer um que a luta foi existe essa luta pra você? existe tem várias lutas que eu posso dizer eu posso dizer pra você de dois América Top Teams que lutaram um contra o outro isso acontece sempre? na maioria das vezes sim até em questão de título também muitas vezes a gente já esteve nessa posição cara que maneiro duas pessoas da mesma duas pessoas da mesma treinando no mesmo lugar e lutar uma contra a outra aconteceu uma luta do ele é um polonês chamado Kamurai e do um russo chamado Armand é uma luta que eu me lembro rápido 25 minutos de um alto giro de uma coisa assim inacreditável se você assistindo a luta qual evento? no UFC mesmo exatamente eu acredito que tem tantos lutadores que eu posso mencionar e como é que tu fica no corner como é que é o corner desse aluno? por exemplo o que acontece toda vez que existe a situação interna se eu estiver envolvido eu vou sair e vou justamente montar o corpo de treinadores que vai ficar com um e com o outro horários diferentes ninguém conversa sobre treino e a vida segue mas você está fora por exemplo como o meu filho está nesse torneio do PFL que começa em abril na mesma divisão do meu filho está o cara de sapato o Thiago Marreta o meu filho e eu tenho o russo o Romário eu tenho quatro o Marreta está com você está dá muito tempo eu conheci ele lá no stand de tiro da Gunner e aí o que acontece na hora que chegar numa situação onde o meu filho tenha que lutar contra um deles eu vou eu tenho outro treinador que vai tomar conta do treino de quem for e eu vou continuar com o meu filho então é uma situação eu falo porra mas não tem nada de errado todo mundo tem direito de ganhar e a primeira luta do seu filho quando é que foi foi no um evento em Miami foi um evento em Miami se eu não me engano se eu não me engano ele ganhou por nocaute com chute na cabeça exatamente emoção do caralho é super muito bom muito bom mesmo é aí ele dali foi pro LFA que é um evento que é uma porta pro UFC para esses eventos grandes é se tornou campeão em duas categorias de baixa e de cima e foi pro PFL o que é o PFL? o PFL é Professional Professional Fighting League é um torneio que eles fazem é uma temporada todo ano então se você foi campeão ano passado você entra nessa temporada normalmente você só é campeão do ano que você lutou e o prêmio final é de um milhão de dólares é um Grand Prix é um Grand Prix que maneiro que maneiro meu amigo muito obrigado mesmo cara um dia que você teve um dia na tua vida para esquecer como assim um dia um dia um dia que existiu na sua vida que você prefere um dia que você não tem dia para esquecer até porque tudo que pode ter acontecido e aconteceu de ruim foram o que mais me ensinou perfeito e um para lembrar todos sempre todos 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 os dias muito bom na verdade está relacionado à vontade de aprender se você tem vontade de aprender todos os dias todos os dias te ensinou algumas coisas ah uma parada que eu notei aqui que eu queria te perguntar o livro traz meio que um traz perguntas e uns gráficos né pelo que eu vi tem uma o livro e eu queria saber se saiu da tua cabeça isso tudo tudo saiu exatamente da maneira que ele foi formado o livro não é uma leitura não é para você é até difícil explicar porque como é que não é é um livro é para ler mas o livro é mais um você escuta a minha voz é um bate-papo não é uma leitura reta entendeu eu estou no livro chamando a tua atenção ele é interativo exato essa seria a palavra interativo ele está te catucando oh e aí vai fazer o que ah mas não não é assim a realidade não é essa o cara que é talentoso então eu sou burro não repete a mesma coisa que o cara então eu trago essa conversa eu trago essa comunicação com o leitor que para mim foi muito importante maneiro maneiro e eu anotei uma parada aqui que tem no teu livro que eu vou cadê está lá embaixo achei muito 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 maneiro cara muito maneiro mesmo não tem no livro eu copiei lá do o Anselmo me mandou a cola e tem aqui uma parada aqui está aqui está aqui é autoconhecimento evita a autossabotagem de tantos que não se consideram suficientemente talentosos para prosperar conhecer a própria fragilidade é um instrumento para fortalecer a determinação e atingir objetivos de sucesso eu achei essa parada muito maneiro que é mais ou menos do que o simples exatamente é uma frase grande você quer ver uma coisa interessante relacionada a isso que isso vai te dar vai dar para vocês um entendimento melhor ainda eu muitas vezes que eu tenho eu dou palestra eu converso com as pessoas uma das minhas perguntas é qual é o nível de parentesco que você tem com você peraí você fala o parentesco e só eu com os outros de fora não não o nível de parentesco que você tem com você tem gente que vive a vida como vê o vizinho do lado de fora botando lixo aí só vê o vizinho no dia seguinte tem gente que vive a vida consigo mesmo como indo para a casa dos primos no final de semana e só vê o primo no outro final de semana tem gente que vive a vida e nem sabe que ele está ali por incrível que pareça quantas vezes por dia você aperta a mão de alguém oi muito prazer tudo legal meu amigo quantas vezes por dia você aperta a sua própria mão e aí como é que você está como é que você está Fernando como é que você está Anselmo por que você vai agir dessa maneira por que você fez isso dessa maneira por que isso e por que aquilo quantas vezes você conversa com você eu não estou falando ah eu sim eu me vejo todo dia quando eu escovo os dentes de manhã não tem gente que nem sequer faz isso se você perguntar eu não me lembro será que eu olhei no espelho e justamente está aí por que que a gente tem segurança por que que a gente se acha incapaz por que que a gente acha que o outro é melhor e as redes sociais colaboram pra cacete só porque é maneiro você é maneiro você vende uma imagem pra fora exatamente além de você ficar perdendo tempo você já viu o jornal da notícia boa não vende não vende não tem não dá ninguém fala hoje foi um dia maneiro de sol todo mundo feliz ninguém vai comprar a manchete tem que ser aquele que tem que se carrega assim pra não sangrar chinchete tragédia exatamente tinha uma época então se você não se você não fizer a sua parte que é uma parte muito forte no próximo livro que as pessoas acham que no próximo é no segundo ou já ouviu no terceiro não no segundo no segundo é no segundo eu vou eu vou muito nesse 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 tópico do eu que é onde todo mundo acha que eu é egoísmo eu 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 mas a única maneira que a gente se existe nós é se eu for eu você for você e assim vai a nossa preocupação com a gente hoje em dia é vista como narcisismo egoísmo não se você não gostar de você você não gosta de absolutamente ninguém se você não respeitar você você não respeita ninguém não é simples mas não é porque como você disse né a sociedade a mídia traz essa essa quantidade de conversa né de histórias que tem gente que aceita então o mestre de você é justamente isso ele te traz fala assim aí pode falar o que quiser meu amigo eu que vou ter que dar permissão pra você perfeito maneiro galera infelizmente tem que acabar foi o episódio com palestra não tá maluco foi livro palestra foi tudo cara nós somos nós somos vocês bota eu sair daqui todos somos uns privilegiados eu quero agradecer não você já se inscreveu você já se não você vai apanhar clicou no sininho se não eu vou convidar você a trocar ideia com o meu amigo lá na top team aqui não aqui ele tá em paz lá na top team gente se inscreva clica no sininho ou compartilha porque eu tô muito eu fico feliz toda vez que vai acabando a gente fica triste porque acaba mas a minha felicidade por tudo que eu aprendo aqui hoje não foi diferente é absurdo muito obrigado mesmo por compartilhar a tua história compartilhar a tua experiência com o mundo né cara porque eu escutei um cara falar uma coisa que é muito legal daqui a 200 anos a gente não sabe essa tua história esse teu papo a gente pode estar ensinando muita gente ajudando muita gente é o que a gente quer fazer aqui é dividir né eu acredito que a gente tem a gente tem que dividir com as pessoas se você é bom em alguma coisa que vai fazer alguém melhorar ou então ter uma melhor um conhecimento de si próprio é uma obrigação sua dividir isso não pode ser um segredo espetacular e é o que a gente quer fazer aqui é sentar em volta da fogueira e passar conhecimento transmitir o máximo de conhecimento e de histórias inspiradoras pra galera como é que a gente te encontra nas redes sociais como é que a galera te encontra nas redes sociais Cona Silveira Cona Silveira é arroba Cona Silveira onde for onde for acha o homem pode ir lá e a Top Team também né exatamente na verdade eu tô tá entrelaçado tá entrelaçado né onde acha um acha o outro onde acha o outro acha um é mas no meu Instagram é arroba Cona Silveira redes sociais é Cona Silveira então é só bora Patrick faz teu menchandise aí do arroba Conteúdo Visual e arroba Patrick Liberado tá dando resultado alguma coisa se você depois eu tô cobrando mais caro e a galera tá pagando vamos ter que cobrado isso que você quer falar cara caiu na moral essa sociedade tá muito fora que a gente tá pensando a mesma coisa não devia ter falado você podia ter falado a primeira parte tá dando certo tá rolando tá pagando mais caro abriu tá vendo mas ela não quer falar e você como é que a gente encontra só vira no storycast no estúdio não faz isso como é que te encontra bandido selmo paiva.vm não é de vila mimosa porque ele não lembra mais o que que é ele não sabe quem é de vila mimosa é eu ponho por nome sem é porque ele tem um vm no fim da rede social dele porque eu chamo todo mundo de vida massa porque eu tenho porque eu não lembro o nome de ninguém esqueço o nome aí às vezes a pessoa vem e fala pô e aí eu falei puta que pariu qual o nome desse filha da pôr aí chegou o cara de vida massa aí chegou o cara eu relaxei eu relaxei se ajustou se ajustou aí hoje ele lembra de todo mundo como vida massa e acabou ele virando vida massa aí ele colocou esse vm ali só que teve um aí que perguntou vem cá de vila mimosa um dos que sentou o nome me parece familiar exatamente mas eu não sei onde é nem nada é um puteiro não sei da cidade não é um puteiro não é um puteiro não é um puteiro não é um puteiro mas comprometeu meu amigo antré fernando.04santos storycast arroba storycast no instagram storycast no youtube story com i né ismuto galera foi um prazer ter todos vocês aqui muito obrigado conan meu amigo muito bom prazer te conhecer prazer todo meu gigante saímos hoje aqui do storycast gigante muito maior do que chegamos um beijo a todos vocês esqueceu uma coisa maiara fomos galera muito obrigado valeu conan valeu muito obrigado caraca